país, e seus canais espalhados pelo mundo, foi vista por cerca de 170 milhões de pessoas. Mônica Bergamo querer, e não quererem. Mas Lula precisa querer também. Luciano Flores com certeza. Mônica Bergamo ele não quer. Ele não quer receber, não pode ser obrigado. Ele concordou em dar entrevista a dois jornalistas. E não de participar de um evento com vários outros assistindo. É uma entrevista, não uma audiência. Todos os jornalistas sabem disso. Estão induzindo a PF a erro, e tentando inviabilizar a entrevista. Mas isso não vai ocorrer porque a lei garante o direito dele de falar apenas com quem quiser. Sem plateia. Na véspera da entrevista, Chastalo, passou pela cela de Lula para ver se estava tudo em ordem. Encontrou o ex-presidente suado, em meio a uma sessão de esteira ergométrica. Espiou o marcador, viu que ele corria a média de 6,5 km por hora, encostou-se no batente da porta, e deixou-o desabafar. Chastalo. Sabe por que não falarei para esse antagonista? Porque eu não falo com fascistas. Esses caras, especialmente esse Diogo Mainardi, é um canalha, é um mentiroso dos mais nojentos que já vi. Para ter que falar com eles, prefiro não dar entrevista para ninguém. O STF determinou que só darei entrevistas para quem eu quiser. Vou falar com a Mônica Bergamo e com Florestan, para o Eu País. Depois vou pensar se dou entrevistas para outros veículos. Quem decide para quem falo sou eu e não a Polícia Federal, porra! O ex-presidente interrompeu a corrida por alguns minutos. Enxugou o rosto e reclamou com o carcereiro que seu desempenho físico naquele dia estava abaixo do normal, porque a correia pendia para um dos lados. Chastalo buscou um pote de silicone, corrigiu o defeito e continuou ouvindo Lula falar enquanto retomava, vagarosamente, a ginástica. Já estou velho, Chastalo. Já vivi muito e não troco minha dignidade pela minha liberdade. Estes caras não sabem quem eles prenderam, não sabem o que estão fazendo, mas a história vai condená-los. Eles serão lembrados, sim, mas como o lixo da história. No caso do triplex, caralho. Tudo começou com uma matéria do jornal O Globo, que foi acolhida por um delegado canalha da PF, que passou para as mãos do canalha Duda Lanhol. Chegou ao canalha do Moro. Por fim chegou ao TRF4, um bando de covardes, que mesmo sem ler ou analisar as provas, confirmaram o absurdo da sentença do Moro, porra. No dia seguinte, de paletó cinza, calça preta e camisa branca, sem gravata, Lula falou durante uma hora e cinquenta minutos com os dois jornalistas. Fez uma breve introdução sobre as injustiças de que era vítima, e respondeu a vinte e sete perguntas de Mônica e vinte e um de Florestan Fernandes. No dia seguinte a entrevista tinha sido vista por mais de duzentos milhões de leitores e espectadores, só nos sites do Eu País, difundidos em várias línguas pelo mundo. Cento e setenta milhões de pessoas leram e viram Lula contar sua história. Duas semanas após a entrevista concedida aos dois jornalistas, no domingo 12 de maio, dia das mães, de 2019, a história de Lula iria sofrer uma reviravolta, talvez a mais importante, ou uma das mais importantes de seus setenta e quatro anos de vida. Sem que ele soubesse, na cidade de Araraquara, a cerca de trezentos quilômetros da capital paulista, Vermelho comia biscoitos e bebia leite na cozinha da casa da avó com quem vivia. Minutos depois ele iniciaria um processo que poria fim ao Calvário de Lula e transformaria num traque a Operação Lava Jato e todos os seus mandachuvas, de Moro ao Ogro Januário Paludo, esse mesmo, o procurador federal paranaense que considerava safadeza. O ex-presidente pretender sepultar o irmão que morrera de câncer. O maremoto levaria também Deltan Dallagnol, o jovem procurador que prometia acabar com a corrupção no Brasil e fazia negócios com casas populares, vendidas a juros negativos para trabalhadores de renda baixa. Aos 30 anos o estudante de direito Walter Delgatti Neto, o Vermelho, tinha tido uma vida sofrida e polêmica. Com a separação dos pais, quando ele ainda era uma criança, foi viver com a avó materna. Nessa briga de quem fica, quem não fica, como se fosse uma peteca, minha mãe acabou me colocando na casa da minha avó, no portão da minha avó, com mala e tudo, com roupa, e eu fiquei lá, revelou em entrevista a CNN. Vermelho, não era um apelido decorrente de suas ideias, mas da cor da barba e dos poucos cabelos encaracolados, de vermelho, do ponto de vista político. Não tinha nada. É possível que ele nem sequer soubesse o significado ideológico do nome pelo qual era conhecido de todos. Sem pai nem mãe, passou a vida morando de favor em casas de parentes, como a da avó Otília Delgati. Depois de se meter em rolos bancários, inadimplências em compras de automóveis de luxo, acusações de ter em casa, na gaveta da mesa de cabeceira, 80 pílulas, que a polícia afirma serem anfetaminas e ele jura que eram comprimidos de antidepressivos, disponíveis em qualquer farmácia. Vermelho parece ter baixado a bola ao começar a estudar direito na Unaerp, Universidade Privada de Ribeirão Preto, a menos de uma hora de viagem de Araraquara. Para sobreviver, ganhava algum dinheiro fazendo trabalhos acadêmicos, para socorrer colegas, pouco dados aos estudos. Não poderia ser considerado. Um hacker, como nos habituamos a ver nos filmes e no noticiário, mais se interessava por celulares, computadores e informática, e entendia do assunto mais que a média dos usuários. Esse apetite por tecnologias que mudam da noite para o dia acabou fazendo dele um aficionado na área. Valendo-se da vulnerabilidade do aplicativo de comunicações russo Telegram, que permitia que seus usuários solicitassem um código de acesso por meio de uma ligação telefônica. Vermelho adquiriu expertise que lhe permitia acessar qualquer conta do tal sistema. Mais por esperteza do que por ser um aluno aplicado, Vermelho costumava assistir às palestras que a universidade promovia. Nem tanto pelo conteúdo que transmitiam os palestrantes, mas por saber que o estatuto da escola não considerava ausente o estudante que deixasse a sala de aula para assistir a uma palestra, fosse que assunto fosse. E foi numa dessas tramoias que Vermelho viu de perto o convidado da noite, o simpático paranaense Deltan Dallagnol, procurador do Ministério Público Federal e Chefe da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. Sobre a operação, que não saía das manchetes, Vermelho já tinha lido, sem conhecer a fundo do que se tratava, mas deixou-se encantar com o que ouvirá Dallagnol falar sobre corrupção, propinas milionárias para políticos, os rombos provocados pelos partidos políticos nas contas públicas e na Petrobras. Além disso, o procurador de Curitiba não parecia um bicho de outro mundo, sentiu afinidade com o jeito ansioso de Dallagnol, muito semelhante ao dele próprio. Vermelho saiu de lá convencido de que aqueles caras de Curitiba estavam salvando o Brasil dos ladrões. Cada novo segredo que descobria nas contas do Telegram que acessava por computador o deixava mais excitado com aquele misterioso universo cibernético. Passava as noites em claro, diante da luz azulada da tela do micro, na casa da avó Otilha. Semanas depois, no meio da madrugada, ao esgravatar o computador, Vermelho começou a invadir aleatoriamente. Contas de celebridades políticas sem muito critério partidário com o alvo. Tanto poderia ser o senador Cid Gomes, do PDT cearense, ou a deputada. Federal Joyce Asselman, PSLSP, então uma fanática bolsonarista, passando por tentativas de acessar a conta do ex-deputado Jean Wyllys, ex-Pessoal RJ, autoexilado na Europa, e a da ex-deputada Manuela Dávila. Pes do BRS. E foi pelas mãos da jovem gaúcha, que havia sido candidata a vice-presidente da República na chapa de Fernando Haddad. Que vermelho conseguiu transferir ao jornalista Glenn Greenwald, editor do The Interceptor Sinsep em Pimpte, o material com que conseguirá abrir as portas do inferno. A partir da captação de mensagens trocadas entre procuradores de Curitiba e o juiz Sérgio Moro, vermelho, até então um lavajatista entusiasmado, passou a desconfiar que toda a operação era uma monumental farsa para sepultar para sempre a liderança popular de Lula. Tarefa que já tinha dado resultados objetivos com a prisão do ex-presidente e o banimento de seu nome das eleições vencidas pelo ex-capitão Jair Bolsonaro meses antes. Vivendo há vários anos no Brasil, onde se casara com o político David Miranda, do PSOL, Glenn Greenwald, um norte-americano de 52 anos, deixará de ser apenas um jornalista famoso para se converter num pop-star universal depois de vencer o prêmio Pulitzer, uma espécie de Oscar do jornalismo, nos Estados Unidos, ao liderar a equipe do Diário Britânico. The Guardian com a série de reportagens que revelava segredos da NSA, a National Security Agency, o mais poderoso órgão de segurança dos Estados Unidos, instituído teoricamente para a proteção de telecomunicações. Além disso, Greenwald foi um dos personagens principais do longa-metragem Solden, dirigido pelo cineasta Oliver Stone, sobre a revelação de segredos militares de espionagem global pelo ex-agente de inteligência americano Edward Solden, hoje exilado em Moscou. De posse de um oceano de informações, Greenwald utilizou a versão brasileira de seu site The Interceptor Sinseping Pinte para tornar público, a conta gotas, aquele que talvez tenha sido o maior vazamento de informações secretas da história do Brasil. Apelidada pelos leitores de Operação Vaza Jato. Um trocadilho com a Lava Jato, o processo de desova do material captado por vermelho teve mais de 100 etapas, sob a forma de reportagens publicadas no The Interceptor Sinseping Pinte Brasil e em outros veículos entre junho de 2019 e março de 2021. No infalível golpe estratégico, o Interceptor Sinseping Pinte passou a compartilhar a divulgação do material com veículos conservadores de grande prestígio ou com jornalistas considerados anti-Lula ou anti-PT. Com isso, o site de Greenwald não só propagava ainda mais as informações como, de sobra, se protegia da acusação de estar arquitetando uma operação midiática para desqualificar as acusações contra o ex-presidente e seu partido. Foi assim que o Interceptor Sinseping Pinte se liou com a TV Bandeirantes, com o site UOL, do Grupo Folha, com o jornalista Reinaldo Azevedo, com a Folha de São Paulo. A revista Veja, a versão brasileira do diário espanhol Eu País, com o site de economia Basfide e com a agência pública, esta considerada sem ligações com grupos ou partidos políticos. O estrago provocado pelas revelações do The Interceptor Sinseping Pinte e de seus co-divulgadores já seria suficiente para sepultar para sempre a Operação Lava Jato. Mas a Polícia Federal descobriu que ainda havia muita coisa podre em poder de vermelho. Depois de prender o hacker, que passou seis meses no presídio da Papuda em Brasília, a Federal montou a chamada Operação Spoofing, por meio da qual os policiais recolheram e entregaram ao Supremo Tribunal Federal mais um megalote de informações material. Que o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, liberou para o advogado Cristiano Zanin, defensor do ex-presidente Lula, que também aos poucos tornou pública toda a ordidura da chamada República de Curitiba. Segundo dados da Polícia Federal, o hacker de Araraquara conseguirá subtrair da Lava Jato algo, como 7 terabytes, o equivalente, aproximadamente, a 45 milhões de páginas de documentos. A gravidade das informações provocou um terremoto jurídico e político no Brasil. Diante do escândalo causado pela divulgação dos vazamentos pelo Interceptor Sincepimpinta e pela Operação Spoofing, dois ministros da Suprema Corte viraram o Brasil de pernas para o alto. No dia 8 de março de 2021, o ministro Edson Fachin, numa decisão espantosa e inesperada, considera que a 13ª Vara Federal de Curitiba, que fora comandada por Moro, e receberá as acusações da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, não tinha competência para julgar os casos de que Lula era acusado, e anula todas as condenações. Do ex-presidente relacionadas às investigações da Operação Lava Jato. Com a decisão, Lula recupera a liberdade, os direitos políticos que lhe tinham sido cassados, e volta a ser elegível. Um dia depois, o ministro Gilmar Mendes decide acatar o pedido que já dormia nas gavetas do STF, desde novembro de 2018, e declara o ex-juiz Sérgio Moro suspeito por haver tomado as decisões no caso Lula, tornando-as nulas 54 e 55, contra a vontade das autoridades que pretendiam que ele, depois, de libertado pelo STF, deixasse a prisão de helicóptero e seguisse de avião. Diretamente para São Paulo, Lula sai da cela e vai direto para a vigília, onde, desde cedo uma pequena multidão, o esperava para festejar a liberdade. 56. Já solto, Lula se abraça ao neto Tiago, a namorada, Janja, e a filha, Lurian. No mês de novembro de 2019, o STF determinou que um réu só viria a cumprir pena após a utilização de todos os recursos judiciais, o que determinava a libertação, entre outros, do ex-presidente Lula. Entre a Ordem de Liberdade do Supremo e a abertura da cela, porém, Lula ainda teve que enfrentar um incidente. Reunidos na enorme sala da superintendência, o chefe da federal no Paraná e o Estado-Maior da Polícia Militar do Estado queriam acrescentar, por conta própria, um adendo às decisões de Fachin e Gilmar, um castigo adicional. Temerosos de que a festiva recepção a Lula pelo povo da vigília pudesse se converter em agitação política, exigiam que ele saísse do prédio de helicóptero para o aeroporto Afonso Pena, e fosse imediatamente transportado num avião oficial para São Paulo. A resistência à proposta foi unânime. Advogados, morais e seus auxiliares, e até os carcereiros insistiam que aquilo seria uma afronta a uma decisão da Suprema Corte, até chastá-lo, em última instância o responsável legal pela libertação do preso, tratou de tirar a responsabilidade pela grave infração que as autoridades queriam cometer. O mandado determina que o preso seja colocado em liberdade. Minha responsabilidade é abrir a porta da cela, acompanhá-lo até o andar térreo, e abrir a cancela de saída. Isso feito, ele vai para onde quiser. O golpe dos policiais militares e do dirigente da federal não colou. O grupo subiu até a cela, onde Lula assinou o mandado de soltura, e pegou a mala que já tinha sido feita por Paulão e chastá-lo. Este, para evitar aglomerações nos espremidos elevadores do prédio, resolveu descer com ele pela escada de incêndio, que fica fora do prédio mas é fechada por uma parede de concreto. Nas portas de acesso da escada ao prédio central, a cada pavimento porque passavam, nos quatro andares até a rua, agentes federais armados e com a cabeça coberta por balaclavas negras, se despediam sorridentes do ex-presidente, que os tratava pelos próprios nomes ou pelos das cidades de origem de cada um. O Paranaguá tira essa merda do rosto, rapaz! Quero ver sua cara! Polaco, obrigado por tudo! Adeus fulano, muito obrigado! Tchau cicrano! Fique com Deus e dê um abraço na patroa! Em cada lance de escada, uma despedida! Alguns dos agentes tentavam disfarçar o choro abaixando a cabeça. Nos andares finais já era possível ouvir o ruído do coro que gritava, com uma pequena multidão cercando o prédio da Federal, Lula Livre. Lula Livre! Lula Livre! Faltavam poucos minutos para as seis da tarde do dia 8 de novembro de 2019, uma sexta-feira, quando Lula, libertado, atravessou o portão da Superintendência do Paraná, onde passará 581 dias preso. De paletó preto, camiseta azul marinho sem gola, deixou o prédio a pé, cercado por dezenas de amigos, familiares e seguranças. Solidente abraçou a namorada, Janja, a filha, Luria, e o neto Tiago. À sua volta, no meio de uma confusão de... Choros e abraços, as cenas transmitidas pela TV e pela internet mostravam o chefe de sua escolta, Capitão Valmir Moraes, o e-deputado e advogado. Vadidamos, o líder do MST Roberto Bádio, um dos organizadores da vigília, o carcereiro Jorge Chastalo, que lhe fizer a companhia na cela. Durante toda a prisão, a presidente do PT, Glaise Hoffman, os advogados Cristiano Zanin e sua mulher, Valesca, Luiz Eduardo Grinhalg, o assessor de imprensa José Crispiniano, os advogados e companheiros de todos os dias Manuel Caetano e Rochinha, o ex-prefeito Fernando Haddad, o deputado Emílio de Souza, o líder petista do Rio Lindbergh Farias, Marcola, Nicole Briones, o elétrico estuquerto, que parecia disparar não uma câmera, mas uma metralhadora, diante de tantas imagens emocionantes. Sempre com o braço sobre o ombro de Janja, praticamente arrastado até o pequeno palanque montado na porta da vigília, em torno do qual centenas de pessoas o esperavam. O ex-presidente consumiu metade dos quinze minutos do curto discurso lendo a interminável lista de agradecimentos a todos os que haviam sido solidários a ele durante a prisão. Todo santo dia, vocês eram o alimento da democracia que eu precisava para resistir à safadeza e a canalice que o lado podre do Estado brasileiro fez comigo e com a sociedade brasileira. Que o lado, o lado podre da Polícia Federal, o lado podre do Ministério Público, da Receita Federal, trabalham e trabalharam para tentar criminalizar a esquerda, o PT e o Lula. E eu não poderia ir embora daqui sem poder cumprimentar vocês. O lado mentiroso da Polícia Federal fez um inquérito contra mim. O lado mentiroso e canalha do Ministério Público e o Moro, mais o TRF4, essa gente tem que saber. Eles não prenderam um homem. Eles tentaram matar uma ideia, e uma ideia não se mata. Uma ideia não desaparece. Existe uma quadrilha e um bando de mafiosos no país que fizeram essa maracutaia para tentar, liderados pela Rede Globo de televisão, criar a imagem de que o PT precisava ser criminalizado e o Lula era bandido. Vou dizer para vocês, se pegar o Dallagnol, o Moro, e alguns delegados que fizeram o inquérito, e bater no liquidificador. O que sobrar não é dez por. Sento da honestidade que represento neste país. Eu não tenho mágoa dos policiais federais, eu não tenho mágoa dos carcereiros, eu não tenho mágoa de ninguém. Tenho a vontade de provar que esse país pode ser muito melhor se ele tiver um presidente que não minta tanto quanto o Bolsonaro. Obrigado por tudo, de coração. Serei eternamente grato a vocês, fiel à luta de vocês. Que Deus abençoe cada homem e cada mulher. Quero apresentar para vocês uma pessoa de quem já falei, mas que nem todos conhecem. Quero lhes apresentar minha futura companheira. Vocês sabem que eu consegui a proeza de, preso, arrumar uma namorada, e ainda ela aceitar casar comigo. É muita coragem dela. Diante do coro insistente, beija, beija, beija. Lula dá um beijo cinematográfico em Janja, desce a escadinha do palanque, e sem precisar anunciar a ninguém, pisa no chão como candidato a presidente do Brasil. 57. A pedido do público, Lula beija Janja e já desce do palanque candidato a presidente da república. 7. Jardim Lavinia, abril de 1980. Com a polícia na porta. Para prendê-lo, Lula ruge. Estou dormindo, porra. Eles que se fodam. Já era quase uma hora da manhã de sábado, dia 19 de abril de 1980. Quando o deputado Geraldo Siqueira anunciou que tinha chegado ao fim a última das quatro garrafas azuis de Liebfrau Milch, vinho alemão adocicado, barato e popularíssimo no Brasil. A bebida acabará em boa hora. O sono era visível na aparência do parlamentar, com os cabelos desgrenhados como os de um hippie, e no rosto de seus três companheiros de noitada. O frade dominicano Frei Beto e os donos da casa, Lula e Marisa. Com o vinho, chegava ao fim também a enésima rodada de buraco que os quatro começaram a jogar depois do jantar. Sempre as duplas Marisa e Lula versus Beto e, Geraldinho, como parlamentar era conhecido. Os advogados de presos políticos José Carlos Dias e Ayrton Soares, este deputado federal pelo recém-fundado PT, que lá estavam desde cedo, decidiram ir embora. O carteado terminaria assim que o frade e o deputado conseguissem vencer uma só partida contra Lula e Marisa, conhecidos pelos amigos como imbatíveis naquele jogo de baralho. 58. Lula e Marisa na sala da casa em que viviam na rua Maria Azevedo. Florence, em São Bernardo do Campo. 59. Lula faz panfletagem nas ruas do ABC, conclamando os trabalhadores para a greve que acabaria levando-o à prisão. Inusitada à primeira vista, a presença de um religioso e um político aquela hora da madrugada na casa do líder metalúrgico tinha explicação. Dois dias antes, no auge de uma greve que já paralisava mais de 140 mil. Trabalhadores da região do ABC, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e de Adema, presidido por Lula, havia sido posto sob intervenção federal, e todos os diretores estavam afastados de seus cargos. Certos de que a prisão de Lula era iminente, Beto e Geraldinho passaram a dividir com o casal e o filho caçula, Sandro, de um ano e nove meses. A casa-terra é de 33 metros quadrados em que viviam no Jardim Lavinia, em São Bernardo. Geraldinho dormia no sofá da sala. Beto compartilhava com Sandro um beliche num cômodo dos fundos. Marisa e Lula dormiam no único quarto do imóvel. Naquela emergência, os demais filhos Marcos, de nove anos, fruto do primeiro casamento de Marisa e Fábio, de cinco, foram deixados sob a guarda de parentes. Lurian, de seis anos, filha de um fugaz relacionamento de Lula com a enfermeira Miriam Cordeiro, vivia com a avó materna, Beatriz, também em São Bernardo. Antes do jantar, Lula caminhara com o deputado Ayrton Soares até o Hospital Assunção, a 15 minutos de sua casa, para visitar dois grevistas feridos durante uma das investidas da tropa de choque contra um piquete. Um deles quebrara o pé na fuga, e o outro tinha perdido parte da mão direita na explosão de uma bomba de gás lacrimogêneo. Ao voltarem para casa, lá encontraram o jurista José Carlos Dias, presidente da Comissão Justiça e Paz, preocupado com a segurança do líder metalúrgico. Os dois se conheciam desde 1975, quando Lula pediu socorro a Dias para o irmão mais velho, José Ferreira da Silva, o Frei Chico, preso por fazer parte do PCD, Partido Comunista Brasileiro, o Partidão. Mesmo naquela breve. Caminhada até o hospital, Lula fora seguido a curta distância por homens. Em roupas civis, em viaturas sem identificações, sem placas ou com placas falsas. Desde o começo do ano ele e Marisa perceberam que vinham sendo vigiados dia e noite por agentes que Lula supunha serem da Polícia Federal. Estava enganado. Eram homens dos serviços de inteligência militar do Exército e da Marinha. Aonde quer que Lula fosse sindicato, casa de parentes e amigos, e mesmo nas paradas rápidas num boteco, para tomar uma cachaça, lá estavam eles. Sempre nas peruas Chevrolet Veraneio, veículo preferido pelos órgãos de segurança, não faziam questão de dissimular a campana. Até nos fins de semana, nos almoços com a família ou amigos na cantina Leão de Ouro, assim que escolhiam lugar para sentar, Lula identificava os tiras, em geral em grupos de quatro ou cinco, aboletados em mesas próximas. A desenvoltura dos policiais era tão assintosa que Ayrton Soares chegou a sugerir uma provocação, que algumas vezes ao dia Marisa atravessasse a rua de casa e oferecesse um cafezinho fresco a eles. A presença de grupos tão numerosos de agentes para seguir os passos de Lula, e não apenas um ou dois tiras em cada turno, como de costume, também tinha explicação. Como operavam numa região hostil e conflagrada, com permanentes choques entre a polícia militar e os grevistas, os agentes do exército e da marinha, mesmo vestindo roupa civil e portando armas de fogo, temiam ser identificados e atacados pelas hordas de piqueteiros que circulavam pela cidade. Não era paranoia. Lula em pessoa chegou a evitar uma tragédia. Um dia apareceram os companheiros na minha casa propondo juntar um grupo de quarenta, cinquenta peões. Eles pegariam um balde de gasolina, viriam por trás da viatura, despejariam o combustível sobre ela e meteriam fogo com os tiras dentro. Eu achei que era uma loucura e não deixei fazerem isso. O plantão em tempo integral de Geraldinho e Frei Beto, que além de amigo da família, eram responsável pela pastoral operária da Diocese de Santo André. Constituía o centro de uma teia de aranha que entrelaçava ativistas sindicais, setores da Igreja Católica, jornalistas, advogados ligados à área de direitos humanos, intelectuais e políticos, alguns destes já comprometidos com a mais nova gremiação política brasileira, o Partido dos Trabalhadores, que havia sido criado dois meses antes e do qual Lula era presidente e a figura mais visível. A rede deveria ser acionada por um telefonema dado por Beto ou Geraldinho imediatamente após a eventual prisão de Lula. O destinatário da chamada retransmitiria a informação para outras dez pessoas, e estas para mais dez, sempre por telefone. O plano exigia a imobilização permanente dessa malha de gente, já que os envolvidos tinham que estar o tempo todo próximos de um aparelho em que pudessem ser alcançados pela ligação vinda de São Bernardo. Assim, pretendia-se que a notícia da eventual prisão chegasse o mais depressa possível à imprensa nacional e aos correspondentes estrangeiros. Não eram preocupações exageradas. Fosse a serviço dos patrões ou do governo, a polícia tinha motivos de sobra para querer tirar Lula de circulação. Prestes a chegar à terceira semana de duração, a greve liderada por ele paralisava centenas de milhares de trabalhadores não apenas das gigantes brasileiras como Avilares, mais de multinacionais do porte da Volkswagen, Ford, General Motors, Mercedes-Benz e Scania. Isso sem contar as centenas de pequenas e médias metalúrgicas instaladas na região metropolitana da capital paulista, fabricantes de componentes para as grandes montadoras. A primeira vitória do movimento se dera logo no início, quando o Tribunal Regional do Trabalho, acionado pelos patrões, se declarou incompetente para julgar a ilegalidade da greve. As dimensões da paralisação acenderam os alarmes do governo federal. O Senimar, centro de informações da Marinha, passou a monitorar o movimento e enviar boletins regulares ao histriônico general Newton Cruz, o nini-chefe da agência central do SNI, Serviço Nacional de Informações, em Brasília. Eram relatórios ultra-secretos sem cópia para ninguém, nem mesmo para o governador Paulo Maluf, o secretário de Segurança Pública ou o diretor do DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, Romeu Tuma. Num desses informes, o Senimar alertou o SNI para o fato de que a greve. Transbordara da região do ABC, e já atingia municípios como Campinas, Taubaté, Sorocaba e Piracicaba. O sinal vermelho começava a piscar. Composto de 22 dirigentes de sindicatos patronais da indústria automobilística, o chamado Grupo 14 da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, decidiu repetir a estratégia utilizada para enfrentar e derrotar os metalúrgicos na greve de 1979, um ano antes. A primeira vitória dos metalúrgicos na Batalha de 1980 durou pouco. Por pressão dos patrões o TRT voltou atrás e dias depois declarou a greve legal. Com isso a Fiesp passava a ter amparo legal para requerer ao ministro do Trabalho, o banqueiro Murilo Macedo, intervenção federal no sindicato. E dava carta branca ao governador nomeado Paulo Maluf para usar força policial e impedir de piquetes, manifestações e passeatas a favor da paralisação. Enquanto tais medidas eram postas em prática, eles próprios, os patrões se encarregaram de dar mais uma volta no parafuso e anunciaram a suspensão do pagamento dos salários dos grevistas. A corda apertava o arrocho nos olerites, a pressão da justiça do trabalho, a ameaça de intervenção e a violência das tropas da polícia militar, no entanto, não levaram os peões de volta às fábricas. Ao contrário. Segundo um boletim dos industriais do Grupo 14, divulgado pelo governador Maluf, o surto iniciado em São Bernardo já contaminar ainda mais empresas do que na contagem anterior, e tinha chegado a pequenas e médias metalúrgicas instaladas nas cidades de Santos, Sertãozinho, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Piracicaba, São José dos Campos, Santa Bárbara do Oeste, Araraquara, Américo Brasiliense, Ribeirão Preto, Ourinhos, Mococa, Jundiaí, Lorena e Cruzeiro. Pelas contas do governo, quase meio milhão de trabalhadores paulistas estavam de braços cruzados, metade do total de operários com carteira assinada em todo o país. Os grevistas não pareciam se intimidar com a truculência do coronel Dalter Dimas Rigonato, homem zarrão de olhos azuis, baixa estatura e envergadura física de um búfalo, comandante do batalhão de choque e do regimento de polícia montada. As cargas da cavalaria e da tropa de choque sobre os piquetes varavam às madrugadas e eram recebidas a pedradas, pauladas e pneus em chamas. O movimento nos hospitais da região do ABC duplicou com a chegada diária de feridos nos confrontos com a soldadesca. Um personagem indefectível nas intermináveis jornadas da greve de 1980 era o pernambucano José de Lermando, o ratinho, fresador da Ford e um dos representantes do sindicato na fábrica. Baixinho franzino, devo pesar umas duas arrobas, dizia, trombudo e pouco afeito a sorrisos e salamalex. Ratinho era conhecido dos jornalistas e dos policiais pela valentia inversamente proporcional à compreensão física. Numa de suas muitas detenções, Ratinho se recusou a ser conduzido ao camburão por um. Soldado da PM 60. A polícia militar não usava apenas a tropa fardada para reprimir as greves. 61. O homem musculoso, de costas, em primeiro plano, é o soldado José Carlos Bernardino, vulgo Kojak, que fazia parte do serviço secreto da PM. Paulista, condenado a três meses de prisão por agressão a populares e religiosos na freguesia do O, em São Paulo, Kojak teve sua pena atenuada pelo governador nomeado Paulo Maluf. 62. Em roupas civis, o bispo De Cláudio Humes, de óculos, circula pelas ruas do ABC, com o deputado Geraldo Siqueira, a diretor, um dos plantonistas na Casa de Lula. Já Cardial, em 2021 De Cláudio converteu-se num dos principais assessores do Papa Francisco. Preside o Conselho Internacional de Catequese. — Para me prender, tem que vir um cabo. Gritava. — Não sou vagabundo, para ser preso por soldado. Acabou sendo levado não por um cabo, mas pelo comandante da tropa de choque em pessoa, o violento coronel Rigonato. Nos pequetes das madrugadas geladas do Largo da Piraporinha, pracinha em que estacionavam os ônibus que transportavam trabalhadores, onde ele preferia dar expediente durante as greves, era comum ver repórteres e soldados da cavalaria montados em animais que só até o lombo mediam 1,75 metros, se juntarem em torno de ratinho para ouvi-lo repetir, carrancudo, com o ossudo dedo em rixe apontado para os policiais, o que se transformou num bordão. O Brasil só vai consertar quando o sangue estiver batendo nas nossas canelas. Mais que as bombas de gás lacrimogênio lançadas pela polícia, o que tirava o sono dos grevistas eram as contas da feira, do açougue e da padaria. Da farmácia e do mercado. As fábricas pagavam os funcionários administrativos nos dias 15 e 30, e os trabalhadores da produção nos dias 5 e 20 de cada mês. Assim, após três semanas de greve, com salários congelados, as contas domésticas da maioria já estavam no vermelho. A salvação foi a criação, pelo bispo diocesano de Santo André, de Cláudio Humes, que esteve na iminência de ser sagrado papa, décadas depois, de um fundo de apoio às famílias dos grevistas. Não era pouco, naquele momento, ter como aliado alguém com o perfil de de Cláudio. Sob o comando desse franciscano magro e de fala suave estava a extensa diocese de Santo André, território que ia dos limites do infumaçado bairro do Ipiranga, em São Paulo, até as escarpas cobertas pela mata atlântica da Serra do Mar. Além da cidade-sede, o bispado compreendia os municípios de São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, onde viviam 1,6 milhão de habitantes e funcionavam sem paróquias. Nos domínios de de Cláudio, um gaúcho de 45 anos, conviviam o parque industrial responsável por 10% do PIB brasileiro e uma massa de operários organizados como nunca se vira no país desde o golpe militar. De 1964, à iniciativa de de Cláudio se somaram outros sindicatos, movimentos sociais, partidos políticos e um número incalculável de paróquias da capital paulista. Em poucos dias o enorme salão paroquial da Matriz de Santo André, transformado em centro de recebimento e estocagem das doações, não tinha mais espaço para uma caixa de biscoitos. Na Assembleia Legislativa, gabinetes de deputados passaram a receber a carga excedente que vinha de todo canto, inclusive de outros estados. À porta do imponente prédio de mármore, vidro e alumínio, em frente ao Parque do Ibirapuera, caminhões faziam filas para descarregar sacos de arroz, feijão, farinha, pacotes de leite em pó e enlatados, alimentos que eram acondicionados em caixas de papelão e repassados ao sindicato para abastecer os milhares de famílias de grevistas. Artistas intelectuais montavam espetáculos e debates para levantar fundos, e profissionais liberais se cotizavam em vaquinhas iniciativas que chegavam em dinheiro vivo a Santo André, recursos que eram convertidos em remédios, cestas básicas e produtos de higiene. Os organizadores do fundo de greve programaram o que prometia ser uma gorda fonte de receita. Um show artístico a se realizar no estádio de Vila Euclides com alguns dos mais importantes intérpretes da música popular brasileira, juntando no mesmo palco astros e estrelas do samba, da bossa nova e do tropicalismo. Já havia confirmado presença uma galáxia que provavelmente dinheiro ou patrocinador algum seria capaz de reunir, da qual faziam parte, entre outros. Adoniram Barbosa, Chico Buarque e Gal. Costa, MPB. 4, Gonzaguinha, Alcione, Dominguinhos, Elba Ramalho, Fagner, Francis Imi, Ivan Lins, João Bosco, João do Vale, João Nogueira, Martinho da Vila, Paulinho Nogueira, Sérgio Ricardo, Toquinho e Zequete. Os mestres de cerimônia seriam o cartunista Ziraldo e a atriz Beth Mendes. Previsto para o dia 20 de abril, o show acabou sendo adiado para o domingo seguinte. Com o ingresso vendido a CR Cifrão 100, se conseguissem colocar de novo 100 mil pessoas no estádio, como já acontecerá em algumas assembleias. Os mais otimistas esperavam arrecadar inacreditáveis CR Cifrão 10 milhões, cerca de reais 2,3 milhões em 2021. O sonho durou pouco. Antes que os ingressos fossem postos à venda, a Polícia Federal proibiu o espetáculo. Quatro dias depois do frustrado show, o consolo de muitos dos organizadores e espectadores foi a notícia da morte, num acidente na cidade de Ilhabela, no litoral paulista, do delegado Sérgio Fleury, criador e chefe do Esquadrão da Morte em São Paulo e acusado de torturar até a morte. Dezenas de trabalhadores e presos políticos, descrentes de que aquela montanha de doações era fruto apenas da solidariedade pública, os órgãos de inteligência militar encarregados de bisbilhotar secretamente a greve farejaram a existência de dinheiro estrangeiro por trás da paralisação. No informe dirigido à Agência Central do SNI em Brasília, a base paulista do Senimar não descartava a possibilidade de que tivessem enviado o S-Cifrão 1,5 milhão, cerca de reais 26 milhões em 2021, clandestinamente do exterior ao Brasil, para dar sustentação material à greve. Sem afirmá-lo, o informe insinuava que a origem do dinheiro poderia ser o centenário IG Metal. Indústria de Evercaft Metal, fundada em Berlim no fim do século XIX, e que se converteram no maior sindicato metalúrgico do mundo, com mais de 2 milhões de afiliados. Havia ajuda de fora, sim, mas nada que chegasse aos pés da dinheirama imaginada pelos arapongas da Marinha. E disso foram protagonistas pelo menos dois brasileiros. No auge da greve, dois jovens interioranos, um baixinho paranaense de 30 anos e um gaúcho de 20, ambos metalúrgicos ligados à pastoral operária, faziam um giro pela Europa, destacados pela igreja para participarem de cursos e estágios em sindicatos e organizações sociais. O objetivo era aprender como consolidar no Brasil uma conquista dos operários europeus, que já vinha sendo posta em prática. Informalmente no ABC, as comissões de fábrica, uma extensão do sindicato dentro do local de trabalho. 63. Vigiado pela polícia desde os primeiros dias do ano, a segurança do casal era peão usada. Um grupo de metalúrgicos pensou em incendiar um carro da repressão, com os policiais dentro, mas foi dissuadido pelo próprio Lula. Em Paris, última escala da viagem, os dois brasileiros foram incumbidos de uma tarefa política, entregar à diocese de Santo André um envelope pardo e razoavelmente gordo. Dentro dele havia o S-Cifrão 20 mil doados ao fundo de greve pela CFT, Confederação Francesa Democrática do Trabalho, conglomerado operário que abriga centenas de sindicatos de trabalhadores de toda a França. Embora nunca tivessem visto tanto dinheiro, cerca de reais 340 mil em 2021, decidiram levar a bolada para o Brasil como fariam legítimos caipiras, no bolso. Dividiram as cédulas em oito pacotinhos, os enfiaram nos bolsos das calças, paletós e agasalhos. Apesar de primitivo, o meio de transporte se revelou eficaz. Depois de cruzar barreiras e alfândegas, o dinheiro chegou intacto às mãos de De Cláudio Hummes. A inesperada contribuição era tão generosa que o bispo chamou Lula à matriz para receber pessoalmente das mãos dos rapazes a valiosa ajuda vinda da França e o desapresentou ao líder da greve. Trêmulos com o privilégio de ver o ídolo de perto, nenhum dos dois poderia, naturalmente, sonhar que 20 anos mais tarde ambos seriam ministros de Estado daquele barbudo descabelado que os recepcionava. De Cláudio os anunciou. Lula, este garoto é o Miguel Rosseto, de São Leopoldo, no Rio Grande, e o colega dele é o Gilberto Carvalho, paranaense de Londrina. Além da doação francesa, vigários de igrejas católicas espalhadas pelo mundo, Estados Unidos inclusive, recolhiam donativos entre os fiéis de suas paróquias e arranjavam maneiras de fazer o dinheiro chegar ao ABC. Lula e os diretores do sindicato sabiam que as contribuições, vindas de onde viesse, somadas ao surpreendente sucesso da campanha de doação de alimentos, davam oxigênio adicional à greve, e por quanto mais tempo conseguisse manter a paralisação, mais força teriam nas negociações com os patrões. Protegida pelo manto de De Cláudio, mesmo depois de afastada, a diretoria do sindicato continuava a se reunir todos os dias na matriz de Santo André. Tudo isso, porém, apontava para o risco iminente da radicalização do governo. Se nem a intervenção no sindicato fora suficiente para cortar a ligação entre Lula e os grevistas, ainda que com o sindicato fechado as assembleias prosseguiam, ora no estádio de Vila Euclides, ora na matriz. A única saída que restava ao governo e aos patrões era mandar prendê-lo, temor que explicava a mudança de Frei Beto e do depoimento. Quarto que dividiria com Sandro. Sentou-se em posição de yoga e meditou. Por alguns minutos, não fez nenhum apelo especial a Deus. Apenas rezou o Pai Nosso e a Ave Maria de sempre se deitou. Todos ali sabiam que a noite ia ser curta, pois uma nova assembleia dos grevistas tinha sido convocada para a manhã seguinte, sábado, no estádio de Vila Euclides. Lula sempre preferiu convocar as assembleias para a parte da manhã. Um truque para evitar que a pião usada já chegasse à concentração com algumas doses de cachaça ou conhaque na cabeça e radicalizasse demais nas reivindicações. Quando se apagou a última luz da casa do Jardim Lavinia, a 20 quilômetros dali, na Avenida Radial Leste, do outro lado da capital paulista. Uma perua Chevrolet veraneio, sem placas e sem nenhuma outra caracterização, em alta velocidade, deu um cavalo de pau no meio da via, obrigando a frear bruscamente o carro que rodava na pista lateral. O automóvel interceptado era um opala preto com placas pretas de bronze em que havia Insigne Al-92 que o identificava como um veículo oficial a serviço de algum deputado da Assembleia Legislativa de São Paulo. No caso, Geraldo Siqueira, o Geraldinho que dormia na casa de Lula. Da veraneio desceram quatro homens à paisana, todos armados de fuzis ou metralhadoras. Ameaçadores arrancaram do volante Luiz Blefari, motorista do deputado, um rapaz moreno de 30 anos, enfiaram-lhe um capuz na cabeça e o puseram no banco de trás do veículo clandestino. Um dos homens o tranquilizou. Não vai te acontecer nada. Sabemos que você faz parte da escolta do Lula e vamos rodar com você até a hora em que ele for preso. Blefari não era a segurança de Lula nem de ninguém, mas as pilhas de... Tabloides e panfletos pro greve que ele transportava para o ABC, no porta-malas e no interior do carro oficial, eram mais que suficientes, naqueles dias ínvios, para incriminá-lo. Com a cabeça coberta pelo capuz, o motorista rodou a noite inteira estarrecido, sem saber onde se encontrava nem para onde o levavam. Às seis horas da manhã deixaram Blefari, aliviado, no mesmo local em que tinha sido apanhado, e ele recebeu de volta as chaves do carro sem que o molestassem. Os fardos de panfletos foram transferidos para a viatura dos sequestradores. O rapaz pôde seguir caminhos sem sequer ser identificado. Naquela hora em São Bernardo, Geraldinho foi despertado pelo papapá das palmas que alguém batia no portão da casa. Através da espessa neblina. Com que a Serra do Mar costuma cobrir as manhãs da cidade nessa época do ano, viu por uma fresta da porta duas peruas veraneio sem placas e vários homens vestidos de roupa civil, todos carregando armas longas. Tomou coragem e deu três passos até a grade do portão. Com os olhos injetados, a gaforinha revolta e o terno beija marfanhado pelas poucas horas de sono no sofá, o deputado dirigiu-se ao que parecia ser o chefe da turma. Um homem forte, de meia idade e bigode grisalho. Bom dia. O que é que o senhor deseja? Embora portassem um pequeno arsenal nas mãos, os homens estavam visivelmente nervosos, olhando para os lados, como se temessem algum enfrentamento com grupos de metalúrgicos que zanzavam entre as portas das fábricas, convocando para a assembleia que aconteceria dali a pouco. O de bigode se respondeu rispidamente. Viemos prender o senhor. Luiz Inácio da Silva. Geraldinho fez uma inesperada, insólita pergunta. O senhor tem mandado o judicial para prendê-lo? Não deixava de ser uma irônica ousadia exigir determinações da justiça. Para prender alguém em plena ditadura, mas em silêncio o homem enfiou a mão no bolso interno do casaco de couro, tirou um pedaço de papel datilografado, mal o desdobrou e guardou de volta, sem tempo para que o deputado conseguisse ler uma só sílaba do que estava escrito ali. Podia ser uma ordem da justiça e podia não ser nada. Tratava-se, na verdade, de um mero impresso policial preenchido às pressas e assinado apenas por alguém denominado o escrivão Newton. Porém, as circunstâncias não recomendavam discussões jurídicas. Sobretudo porque a paciência do interlocutor parecia curta. Se ele não se entregar imediatamente, vamos entrar e prendê-lo. Geraldinho tranquilizou. Disse que ia acordar Lula, e que em poucos minutos ele estaria pronto para ser preso. Correu para os fundos. Despertou Frei Beto com a notícia de que a polícia estava na porta, e pediu a ele que acordasse Lula. Enquanto isso, pegou o telefone da sala e discou o número do apartamento da jovem cientista social e líder estudantil Beatriz Tibirissá. A B.A., sua assistente no gabinete parlamentar, e cumpriu com cinco palavras, a tarefa para a qual vinha se preparando fazia vários dias. Lula está sendo preso agora. De calças jeans e camisa listrada, de mangas curtas, Beto bateu suavemente na porta do quarto do casal, e percebeu que marido e mulher dormiam pesado. Entrou e cutucou Lula pelo ombro. Levanta, os homens estão aí para te prender. Para espanto do religioso, Lula virou-se para o outro lado da cama e traguejou. Eles que se fodam. Eu estou dormindo, porra. Preocupado, Beto insistiu. Lula, os caras estão aí. Estão gritando que vão entrar e te prender. Ele acabou se levantando. De pés no chão e sem camisa saiu para a rua abotoando a braguilha. Sem aparentar medo, mas bastante mal-humorado, travou com o suposto chefe do grupo um diálogo tenso. O que que é? O que é que o senhor quer? Você está preso. Preso por quê? Nós também não sabemos. Só mandaram te prender. Então vocês esperem um pouco, porque eu vou escovar os dentes, me vestir e tomar um café. Reapareceu logo com Marisa, Beto e Geraldinho. Foi colocado nu. Banco de trás da perua, guardado por seis homens. Um de cada lado dele. Dois na frente mais dois acocorados no compartimento de bagagens, todos armados. Assim como estavam armados mais quatro civis campanados em outra veraneio, parada a poucos metros da casa. Em alta velocidade, as duas viaturas pegaram o rumo de São Paulo. O mesmo Lula que minutos antes falará grosso com os tiras agora estava com muito medo. Não havia nenhuma garantia de que aqueles homens fossem de fato da polícia ou de outro órgão de segurança do governo. As torturas a que seu irmão, Frei Chico, fora submetido pelo DOICOD, sigla para Destacamento de Operações de Informação, Centro de Operações de Defesa Interna. Cinco anos antes não saíam da sua cabeça. Quase quarenta anos depois, já ex-presidente da República, ele ainda se lembraria do pesadelo que viveu ao ser posto no veículo clandestino. Começou a dar medo na hora que entrei na perua. Era eu sozinho com seis caras armados. Comecei a lembrar de gente que tinha sido assassinada e que tinham desaparecido com o corpo. Porra, ali não tinha testemunhas. Para onde aqueles caras estavam me levando? E se eles me matassem, passassem o carro por cima de mim e dissessem que eu fui atropelado? Por sorte os macabros vaticínios duraram pouco. Minutos depois, quando passavam em frente ao restaurante Leão de Ouro, a um quilômetro da casa de Lula, o silêncio foi interrompido pelo som do rádio do veículo, ligado pelo homem que conduzia a veraneio. O aparelho estava sintonizado em O Pulo do Gato, popular programa matutino de noticiário e variedades da Rádio Bandeirantes, dirigido pelo jornalista José Paulo de Andrade. E foi o próprio diretor quem interrompeu a programação e entrou no ar. Atenção, muita atenção! O sindicalista Luiz Inácio da Silva, o Lula, acaba de ser preso em São Bernardo. A informação foi transmitida por uma fonte segura, a Cúria Metropolitana de São Paulo. 64. De paletó e gravata, o jovem deputado Geraldo Siqueira, o Geraldinho, da plantão com Marisa na casa dela e de Lula, em São. Bernardo do Campo, para prevenir o risco de que o líder sindical seja preso ou sequestrado sem testemunhos ou sem alguém para denunciar a violência. 65. A rede de proteção montada por ativistas, deputados, sindicalistas e pela igreja funcionou, minutos depois da prisão de Lula. O primeiro a ser informado foi o cardeal de Paulo Evaristo Arns. E foi ele quem denunciou à imprensa que a prisão tinha acabado de ocorrer. A notícia divulgada por D. Paulo Evaristo Arns, de que ele estava sendo preso pela polícia, e não por paramilitares, deixou Lula aliviado. Mas não agradou ao homem que viajava ao lado dele, com a arma no colo. Esse bispo filho da puta tinha que se fuder. Profissional experiente e bem relacionado. O radialista Andrade enriqueceu o furo jornalístico, revelando aos ouvintes as tentativas que fizera para desvendar o mistério. Quem, afinal, tinha mandado prender o líder metalúrgico? Tentamos descobrir de onde partiu a ordem da prisão. Mas nem o governador do estado, Paulo Maluf, nem o secretário de segurança, Otávio Gonzaga Júnior, nem mesmo o diretor do DOPS, delegado Romeu Tuma, souberam responder. O que podemos afirmar, com segurança, é que Lula foi preso hoje às seis da manhã em sua casa, em São Bernardo do Campo. A teia de aranha, dera certo. Imediatamente depois de receber a chamada de Geraldinho, Bea telefonara para Maria Ângela Borsoi, secretária do cardeal e uma espécie de chefe da Casa Civil da Cúria Metropolitana que passou a notícia a De Paulo. Quase ao mesmo tempo ele receberia uma chamada telefônica de Santo André. Era De Cláudio, umis transmitindo a notícia que receberá por telefone de Frei Beto. De Cláudio era o número um da lista de Beto. José Paulo de Andrade encerrou o programa convencido de que as autoridades estaduais tentavam confundir a imprensa ao alegar ignorância sobre a operação daquela manhã. Uma fonte do jornal O Estado de S. Paulo Nassim com a sessão do dois exército reagiu secamente. O exército não tem nada com isso. Quem prende é o DOPS. 8. A Marinha viola a correspondência da Cúria e revela. Que o cardeal Arns pediu à igreja alemã apoio à greve. Do ABC. O prédio onde Lula estava preso fora construído no começo do século. 20 pela Sorocabana Rei Ueiko, propriedade do bilhardário norte-americano Percival Farquhar. O belo edifício de tijolos vermelhos, projetado pelo festejado arquiteto paulista Ramos de Azevedo, permaneceu como escritório e estação ferroviária até o início dos anos 1940, quando o interventor estadual Adhemar de Barros reestatizou a empresa e transformou em presídio a enorme edificação de quatro andares do Largo General Osório, no centro da capital de São Paulo. Por suas celas já haviam passado desde escritores célebres como Monteiro Lobato, até a vanguarda do modernismo paulista, entre outros, Osvalde de Andrade, Pagu Galvão e Flávio de Carvalho, e religiosos como Frei Beto, o mesmo dominicano que dormira na casa de Lula. Logo ao chegar ao prédio, o líder metalúrgico percebeu que não era o único preso do dia. Lá já estavam todos os seus colegas de diretoria e alguns sindicalistas da região, entre eles seu irmão Frei Chico. Não foi. Porém, a presença do irmão e dos colegas de sindicato que fez renascer o medo de que fora tomado ao sair de casa. A paranoia bateu de novo quando viu, tão presos quanto ele, dois medalhões do direito, comprometidos com a defesa de presos políticos e estreitamente ligados à hierarquia da Igreja Católica, os renomados advogados José Carlos Dias, que estiveram em sua casa horas antes, e Dalmo Dallari. Meu Deus do céu! Pensou o metalúrgico. Se prenderam até o Dallari e o José Carlos Dias é porque teve um golpe de Estado dentro do golpe. Estamos fodidos. O próprio diretor do DOPS, delegado Romeu Tuma, costumeiramente risonho e bem-humorado, aparentava um semblante soturno e preocupado, ao receber Lula na entrada do prédio. O azedume de Tuma e as desconfianças do jornalista José Paulo de Andrade procediam. Só muitos anos depois, com a liberação de parte da papelada secreta da ditadura, é que viria formalmente à luz que, assim como acontecerá com Lula, o governador Maluf, seu secretário da Segurança e o diretor do DOPS, também só souberam das prisões pela Rádio Bandeirantes. A resistência dos grevistas transferirá a crise de São Paulo para o Palácio do Planalto. Um Estado maior de emergência foi criado às pressas, comandado pessoalmente pelo presidente da República, general João Batista Figueiredo, e do qual faziam parte apenas três generais com assento no Ministério. Danilo Venturini, chefe da Casa Militar, Otávio Medeiros. Chefe do SN, Igouberi do Couto e Silva, chefe da Casa Civil. O único anfíbio da Força-Tarefa Informal era o ex-major Heitor Aquino Ferreira, secretário particular do presidente. A preocupação com a manutenção do sigilo da operação era tamanha que até o ministro da Justiça, Ibrahim A.B. Akel, fora alijado das decisões e nem sequer tomou conhecimento do que estava sendo planejado. O objetivo é quebrar a espinha dorsal do movimento do A.B.C., revelaria Gouberi ao jornalista Hélio Gaspari. Figueiredo estava liberado para enfrentar o problema à sua moda, na Marran. 66. A capivara ficha policial de Lula, preenchida pelo Dopes no dia em que ele foi preso, em abril de 1980. O espaço destinado à impressão digital do inexistente mindinho esquerdo foi preenchido pelo policial com uma bolinha de tinta de caneta. A missão de executar a operação não podia ter sido atribuída a mãos mais adequadas, as do miúdo e esquelético general Milton Tavares de Souza, conhecido entre os colegas de farda como Caveirinha, então comandante do dois exércitos, sediado em São Paulo. Liderança ativa nos setores da ultradireita militar, Caveirinha carregava uma ficha funcional de provocar pesadelos. Segundo o memorando da CIA, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, Tavares de Souza, em relato aos generais Geisel e Figueiredo, assumiu o assassinato, em apenas um ano, de 104 pessoas consideradas inimigas do governo. E foi sob seu comando, por exemplo, no posto de chefe do CIA. Centro de Informações do Exército que funcionaram todos os doicodis do país, mas morras militares onde foram torturados e assassinados milhares de opositores do regime. A paciência do governo federal com Lula e seus grevistas terminou quando os serviços secretos fizeram chegar à Brasília um levantamento realizado pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfavea, resumindo os prejuízos que a paralisação tinha causado não só na indústria automobilística, mas nas burras do Tesouro Público. De acordo com o estudo, a greve havia gerado, apenas nas montadoras de automóveis, fornecedoras de autopeças. Prejuízos da Ordem de CR cifram R$ 18,5 bilhões, cerca de R$ 4,3 bilhões em 2021, dos quais CR cifram R$ 5,7 bilhões, R$ 1,3 bilhão em 2021, seriam destinados ao Estado sob a forma de impostos. No período, informavam os patrões, 64 mil veículos deixaram de ser exportados, o que aumentava as perdas em mais R$ 52 milhões, R$ 806 milhões em 2021. Para atazanar ainda mais os militares, o Ministério das Relações Exteriores despejava todos os dias no Palácio do Planalto pilhas de telegramas, facts e cartas vindas dos Estados Unidos, da Europa, e do Japão com protestos de personalidades, entidades religiosas e centrais sindicais repudiando a repressão do governo, e a insensibilidade dos patrões frente às reivindicações dos trabalhadores. O mal-estar entre o governo e a igreja, instituição que o Estado-maior de emergência, identificava como o principal pilar da greve, veio à tona. Poucos dias depois das prisões. Com seu jeito estabanado de falar, o presidente Figueiredo enfrentou meia dúzia de repórteres à saída de uma cerimônia no Palácio do Itamaraty. Visivelmente mal-humorado, o presidente insistiu no prejuízo de bilhões de cruzeiros que a greve já tinha custado, reclamou de Lula. Fez alguns discursos dos mais ofensivos que eu já ouvi, negou que o governo federal tivesse participado das prisões, rodeou aqui, desconversou ali, e por fim, fez pontaria e disparou contra a igreja. Aproveitou a bola levantada por um dos jornalistas e travou com os repórteres um diálogo bem a seu estilo, curto e grosso. Repórter, como o senhor vê o papel da igreja? Figueiredo vejo mal, muito mal. Mas não é a igreja, são só certos segmentos. Muitos bispos também têm me procurado e manifestado posição contrária àquela assumida pela igreja em São Paulo, dizendo que não concordam com ela. Repórter mesmo depois da nota da CNBB? Figueiredo a CNBB não é a igreja. Repórter então, é só uma parte da igreja que apoia os metalúrgicos? Figueiredo é verdade, a igreja está dividida. Repórter os sacerdotes estão liderando a greve? Figueiredo não sei se estão liderando ou não. Mas estão dando a impressão à opinião pública de que estão se colocando contra a lei. Repórter e de Paulo Evaristo Arns? Figueiredo não conheço. Nunca tive contato com ele, mas pelas informações que tenho, ele está incitando a greve. Procurado horas depois pelos jornalistas, o cardeal reagiu com perplexidade às acusações do presidente e respondeu com ironia. Não acredito. Talvez isso tenha vindo do coronel Erasmo, mas não do presidente da república, a quem só conheço por seus pronunciamentos. D. Paulo comparava Figueiredo ao iracundo e desequilibrado coronel Erasmo Dias, ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo. O cardeal reafirmou que nunca tivera nenhum contato com os grevistas, mas acreditava que o conflito poderia chegar ao fim se fossem atendidas três reivindicações. Um, a reabertura do estádio de Vila Euclides. Dois, a libertação dos presos que significaria um desafogo para a tensão que tomou conta do país de norte a sul. Ninguém seria prejudicado e sairia mais barato para o estado. Três, o encontro entre representantes dos trabalhadores e dos empresários. Mas, o que queremos é um diálogo com dignidade para que os operários voltem com alegria e não humilhados sobre as máquinas tão duras. A segurança com que Figueiredo apontar o dedo para o cardeal Arns como incitador da greve intrigou os repórteres. Para falar daquele jeito, o presidente devia ter informações que eles desconheciam. Na mosca, 67, a mais prestigiosa e, portanto, surpreendente vítima do Rapa da Manhã, de 19 de abril de 1980, foi o advogado Dalmo Dallari, professor titular da Faculdade de Direito da USP e um dos fundadores da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo. 68, outra surpresa foi a prisão do consagrado jurista José Carlos Dias, então, presidente da Comissão Justiça e Paz e, portanto, intimamente próximo da Igreja e de De Paulo. 69, quem prendeu Lula, Dallari, José Carlos Dias e mais dezenas de sindicalistas? Maluf ficou sabendo pelo rádio. Tuma, o diretor do DOPS, também tirou o corpo fora. Só depois se soube que toda a operação tinha sido armada pelo general Milton Tavares de Souza, comandante do 2º Exército, conhecido como Caveirinha, e um dos líderes das brutalidades praticadas nos porões da ditadura. Se dependesse apenas dele, os presos daquele fim de semana teriam sido mais de 100. Navarredura para identificar as fontes brasileiras que alimentavam a Campanha de difamação do país no exterior, o SNI havia interceptado uma pepita. Um telegrama escrito em alemão e assinado de próprio ponho por D. Paulo Evaristo Arns, arcebispo de São Paulo, na véspera da prisão de Lula, dirigido ao reverendo Paul Bocle, chefe do comissariado do Catolichesburo. Biro Católico da Alemanha, com sede em Berlim, na antiga Alemanha Ocidental. Na curta mensagem, o cardeal ressaltava o papel de De Claudio Hummes, deixava inequívoco o apoio, inteiramente solidário. Da Congregação de Bispos de São Paulo a greve, e pedia ajuda ao Biro para pressionar as gigantes alemãs, Volkswagen e Mercedes-Benz a liberarem suas filiais brasileiras para que ia abrissem negociações com os metalúrgicos. Congregação Bispo São Paulo, inteiramente solidária com o Bispo Cláudio, o MIS pede urgentemente ao Catolichesburo para fazer valer sua influência. Metalúrgico São Bernardo do Campo 17 dias em greve por aumento salarial, garantia de emprego e delegado sindical. Volkswagen e Mercedes teimam negociar junto pequenas empresas nivelando por baixo reivindicações salariais, e negando delegado sindical e garantia de emprego. Estamos em impasse 17 dias sem negociações. Termomecânica Empresa Média Nacional negociou atendendo quase todas reivindicações. Volkswagen e Mercedes têm condições melhores para atender. Insistimos direitos trabalhadores, reabertura negociações e acordo também estas duas empresas operando no Brasil. Além de exercer forte influência sobre sindicatos e associações de trabalhadores em todo o país, o Catolichesburo detinha, pela lei alemã, o poder de apresentar, por meio da Conferência Episcopal e da Associação das Dioceses da Alemanha, propostas legislativas ao governo federal, ao Congresso ou aos parlamentos estaduais. O efeito do telegrama se fez sentir dias depois, quando operários da Volks, em Wolfsburg, e da Mercedes, em Stuttgart, ameaçaram cruzar os braços e fazer Operação Tartaruga-Cias. Filiais brasileiras das duas empresas não reabrissem negociações com os metalúrgicos do ABC. Embora Figueiredo já tivesse conhecimento do teor do telegrama, quando falou com os jornalistas não fez referências ao documento, já que isso obrigaria a reconhecer que seu governo cometera um crime, ao violar a correspondência de De Paulo. O veículo escolhido pelos militares para vazar a mensagem do cardeal, foi o então mais importante jornal do país, o Estado de S. Paulo que já havia dedicado à improvisada entrevista do presidente sua manchete principal, Figueiredo, de Paulo é quem incita a greve. Três dias depois o jornal, abriu a cobertura diária da greve com o titulão em oito colunas, cardeal e bispo forçam apoio do exterior. Como não podia afirmar que tiver acesso a uma correspondência interceptada ilegalmente pelos órgãos de segurança, o jornal produziu um texto sinuoso e enigmático. O cardeal arcebispo de São Paulo, de Paulo Evaristo Arns, e o bispo de Santo André, de Claudio Hummes, pressionaram organizações religiosas no exterior, para que estas forcem apoiam a greve dos metalúrgicos no ABC. Essa pressão teria sido feita de várias maneiras, uma delas, com envio de mensagens bastante explícitas a essas organizações, inclusive com denúncias a supostas manobras feitas por subsidiárias de empresas estrangeiras instaladas no Brasil, e que estariam interessadas em dificultar as negociações. Segundo se apurou, o cardeal arcebispo e o bispo chegaram a citar nominalmente a Volkswagen do Brasil e a Mercedes-Benz do Brasil, que se recusariam a aceitar o delegado sindical e a garantia de emprego, dois dos itens da lista de reivindicações dos metalúrgicos do ABC. Nas mensagens dirigidas a entidades internacionais, o cardeal Arns e o bispo Hummes afirmam que as negociações com os trabalhadores têm de ser reabertas com as empresas alemãs estabelecidas no Brasil aceitando o acordo proposto. Outra acusação dos religiosos, para ser usada no exterior como forma de pressão, é que as subsidiárias instaladas no Brasil supostamente estariam forçando para baixo, as reivindicações tipicamente salariais, para levar a reajustes menores. Essas pressões a organizações no exterior foram feitas na terceira semana da greve dos metalúrgicos. Em vez de responder com uma nota oficial, ou com uma entrevista coletiva, a cura optou por divulgar uma entrevista com D. Paulo, que já vinha com as perguntas e respostas prontas. Na primeira delas o cardeal repele apenas o uso dos verbos, pressionar, e forçar, sem desmentir a existência do telegrama. P. O que o senhor tem a dizer sobre a notícia, divulgada domingo último por um matutino de São Paulo, segundo o qual o senhor, e de Cláudio Umis teriam, pressionado organizações religiosas no exterior para forçar apoio à greve dos metalúrgicos do ABC. R. A expressão, além de maliciosa, é falsa. Nos últimos anos, as igrejas dos países desenvolvidos, onde se localizam sedes de multinacionais, estão muito atentas às exigências éticas destas organizações multinacionais ou transnacionais. Certo de que a mensagem tinha sido grampeada pelos serviços de inteligência do governo, o cardeal afirmou que se foi este o caso, trata-se de uma violação grave da Constituição, que proíbe a quebra de sigilo da correspondência. Era o caso. Na mesma página em que publicava a entrevista, o Estadão estampava uma fotocópia do telegrama original, datilografado em alemão, e assinado à mão por D. Paulo Arns. 70. Políticos e jornalistas ficam intrigados com a ousadia do general Figueiredo, presidente da República, de apontar o dedo para o cardeal arcebispo de São Paulo, e responsabilizá-lo pessoalmente por incitação à greve dos metalúrgicos que já começava a parar a economia. 71 e 72. A resposta veio no dia seguinte. O Senimar, serviço secreto da marinha, violar a correspondência do cardeal Arns, dirigida à igreja alemã, denunciando a greve e pedindo ajuda. A marinha traduziu o telegrama, escrito em alemão e assinado de próprio punho por D. Paulo, enviou uma cópia para os destinatários e deu outra, traduzida, para o jornal O Estado de São Paulo. Vítima de um crime e violação de correspondência, a igreja caiu na armadilha e foi apanhada no pulo. O que nem o Estado de S. Paulo nem nenhum outro jornal publicou foi que o plano original dos militares era muito mais ambicioso. Se a decisão coubesse apenas ao general Caveirinha, teriam sido presas 120 pessoas no Brasil. Dia 19, entre elas as direções do PCB e do PSDUB, sindicalistas, dezenas de deputados federais e estaduais, e os vigários de 11 paróquias do ABC e da zona leste da capital, todos identificados como apoiadores da greve. A estratégia foi urdida sob sigilo tão rigoroso que, para evitar vazamentos, nem mesmo os executores das prisões eram do DOPS ou da polícia paulista. O prédio do DOPS funcionara somente como carceragem, já que o exército não dispunha de celas suficientes para tantos presos. A papelada dos porões do regime, liberada décadas depois, assegura que a blitzkrie planejada por Caveirinha só não foi integralmente executada por uma derrapagem tática, um erro de execução, do qual o próprio governo se penitenciou. A inexplicável prisão de Dalmo Dallari e de José Carlos Dias. Para a população, prender grevistas parecia algo natural naquela época. Mas o impacto e a repercussão negativa provocados na opinião pública, imprensa e até entre apoiadores do regime pela prisão dos dois advogados obrigou o governo a abortar o restante da operação. Ninguém mais foi preso e no meio da tarde Dalari e Dias foram libertados a pedido de Maluf, único momento em que o governador abriu a boca durante a crise. Antes que anoitecesse, as autoridades começaram a soltar os metalúrgicos e ativistas que não faziam parte da diretoria do sindicato, entre eles Frei Chico. Os que permaneceram presos foram enquadrados na Lei de Segurança Nacional. As ordens de libertação de alguns nomes eram pura cortina de fumaça. A cana continuava a comer solta contra quem quer que fosse visto como solidário à greve, movimento que continuava crescendo, a despeito das ruidosas prisões do dia 19. Uma semana depois chegaram ao DOPS novos inquilinos. O vice-presidente do Sindicato dos Bancários, Luiz Gushiken, unicei baixinho e parrudo, com cavanhaque e bigodes estilo Fumanchu, escorridos pelo rosto, e o enxadrista e vice-campeão paulista Herbert Carvalho. Temido pelos patrões como agitador social, o trotskista Gushiken, ele próprio um aficionado do jogo de xadrez, decidiu armar não o mero. Comício relâmpago de apoio aos grevistas do ABC, mas uma verdadeira. Instalação na Wall Street da São Paulo do século XX, a Praça Antônio Prado, o coração do dinheiro no Brasil, como se dizia. Nos horários de grande atividade, no quadrilátero formado pelas ruas São Bento, Boa Vista, 15 de novembro, e Praça Antônio Prado, costumavam circular cerca de 20 mil pessoas, entre bancários e clientes. Na segunda-feira, dia 28, aproveitando a folga do almoço, quando as agências fechavam as portas, Gushiken espalhou nas largas calçadas 10 mesinhas de madeira e 10 tabuleiros de xadrez, cada um com suas 32 peças dispostas para o início das partidas. O sindicalista estendeu uma ampla faixa vermelha pintada com a frase em letras gigantes, abaixo a ditadura. E mais abaixo, desafia o vice-campeão paulista de xadrez, Herbert Carvalho, aqui presente. A renda das partidas será destinada ao fundo de greve dos metalúrgicos do ABC. Instantes depois a iniciativa já tinha convertido o local num enorme centro de agitação. Os dez candidatos paravam diante das mesas, punham o dinheiro sob o tabuleiro e começavam o jogo. Sobrancelhudo e de barbaça negra, Carvalho caminhava por entre as mesas movimentando peças, sempre acompanhado por um grupo de curiosos em ver como um campeão reagia tão rapidamente a dez ataques simultâneos. Ex-titular da coluna de xadrez dos jornais Folha de São Paulo e Folha da Tarde, Carvalho já tiver encrencas com a polícia ao publicar que em xadrista Ilusca Simonsen, mulher do ministro da Fazenda, Mário Henrique Simonsen, usava o poder do marido para fraudar campeonatos e afastar adversários mais fortes que ela. A atividade no centro bancário durou pouco. A aglomeração chamou a atenção da polícia e logo depois um comboio de viaturas do DOPS cercou o lugar. Aprendeu tabuleiros, mesas, faixa, tores, cavalos e rainhas e atirou. Tudo no camburão. Junto com o Gushiken e Carvalho DOPS levou-o. Anônimo desafiante Genésio dos Santos. Funcionário do Banco do Brasil, ele estava tão concentrado na jogada que não percebeu a chegada dos policiais. Quem escapou por acaso da prisão foi Cícero Braga, medalha de bronze nas Olimpíadas da modalidade em 1978. Braga venceu dez partidas simultâneas e acabará de se retirar quando a polícia apareceu. As consequências do erro de execução não tardaram. No mesmo dia da prisão de Lula, chegará às redações dos jornais e às mãos dos correspondentes estrangeiros um manifesto de protesto contra as prisões, subscrito pelos nomes mais expressivos da intelectualidade, das artes e da política, entre os quais se encontravam, além do próprio José Carlos Dias, uma das vítimas do Rapa, figurões como ao seu amoroso Lima, Alfredo Bosi, Antônio Cândido, Antônio Oais, Augusto de Campos, Aurélio Buarque de Holanda, Barbosa Lima Sobrinho, Boris Fausto, Bruna Lombardi, Caio Prado Jr., César Lattes, Chico de Oliveira, Cláudio Lembo. Cleide Iacones, Décio de Almeida Prado, Edgar Carone, Edgar da Mata Machado, Evaristo de Moraes Filho, Fábio Conder Comparato, Fernanda Montenegro, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Moreira Salles, Flávio Rangel, Florestan Fernandes, Francisco Iglesias, Francisco Veford, Jean Francesco Guarnieri, Gofredo da Silva Teles, Haroldo de Campos, Hélio Bicudo, José Aparecido de Oliveira, José Goldenberg, José Grégory, José Honório Rodrigues, José de Souza Martins, Juca de Oliveira, Lélia Abramo, Lilian Lemertes, Luiz Carlos Bresser Pereira, Maria Vitória Benevides, Maurício Tragtember, Mino Carta, Paulo Altran, Paulo Francine, Paulo Freire, Paulo José, Paulo Sérgio Pinheiro, Plínio de Arruda Sampaio, Rafael de Almeida Magalhães, Raimundo Faoro, Rogério César de Serqueira Leite e Ruth Escobar. O fiasco da mega-operação revelou que havia discordâncias, no seio do próprio governo, com relação às prisões indiscriminadas daquela manhã de... Sábado. O informe confidencial da Marinha, dirigido ao SN, deixava isso claro. A abrangência dos alvos visados, sem caracterizar exatamente o crime que lhes era imputado, tornava difícil o entendimento do propósito real da operação. Afirmava o documento, que, se não pudesse ser considerada intempestiva, seria, no mínimo, inábil e desgastante para a autoridade como responsável pelo evento perante a opinião pública. O informe concluía com um balanço pouco animador. As repercussões que se seguiram a determinadas detenções, como as dos advogados José Carlos Dias e Dalmo Dallari, por exemplo, ocasionaram uma publicidade maior do que normalmente haveria, suscitando no seio da opinião pública, do clero e dos políticos oposicionistas reflexos negativos. E a tal ponto essa pressão se fez presente que o ministro da Justiça viu-se obrigado a alegar, erro de execução. Seis dias depois das prisões, um furo de reportagem do jornalista, Antônio Gouveia Jr., foi publicado discretamente pela Gazeta Mercantil. Visualmente sisuda e com grande prestígio em meio a seu público, a Gazeta era um diário dedicado a notícias econômicas e eventualmente políticas. Destinado às classes produtoras e à elite econômica e industrial do país, o jornal era propriedade do banqueiro e nove vezes deputado federal Herbert Levy, um dos donos do Banco Itaú e que for ativo membro do IPES, Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, organização civil criada para a preparação do golpe de 1964. O milionário alimentava em sigilo revelado a poucos amigos a curiosa suspeita de que Lula era não um sovietófilo, como o irmão mais velho, mas um agente do sindicalismo alemão infiltrado nas bases do ABC. É possível que as besbilhotices interceptadas pelo Senimar Reforçassem suas suspeitas, mas uma de suas fontes vinha de uma informação sem relevância. Enquanto o grosso das lideranças operárias se reunia numa pagelança política internacional em Moscou, em setembro de 1975, Lula estaria em Berlim, celebrando mais um aniversário do Wig. Metal, o sindicato dos metalúrgicos alemães. A verdade é que Lula nunca tinha estado na Alemanha. Na época referida ele se encontrava num congresso das fábricas Toyota e Nissan, no Japão, de onde voltou às pressas para o Brasil ao ser informado de que o irmão Frei Chico, este sim, sovietófilo, estava preso e sendo brutalmente torturado nas masmorras do doicode. A despeito do pedigree do dono, a Gazeta carregava a fama de acolher entre seus redatores e repórteres uma horda de comunistas de diferentes tendências. A começar pelo diretor de redação, o experiente jornalista Roberto Miller Filho, desde a juventude militante de carteirinha, do proscrito Partido Comunista Brasileiro, o mesmo partidão de Frei Chico. Numa coluna curta, de menos de 500 palavras, a Gazeta revelou o segredo que vinha sendo guardado pelo Planalto. As prisões foram feitas pelo doicode sem prévio conhecimento do DELPS. O relatório que o secretário do presidente da República, Heitor Ferreira, levou à Brasília, após sua passagem por São Paulo, na manhã de terça-feira, deixou o governador Paulo Maluf suficientemente tranquilo para voltar a falar mais descontraidamente com a imprensa. Ontem, no Palácio dos Bandeirantes, o governador quebrou a incomunicabilidade que se impusera desde quando se iniciaram as prisões de líderes sindicais em São Paulo. As prisões começaram na alvorada do sábado, e segundo assessores do governador, ninguém na área estadual tinha conhecimento prévio delas. Nem o governador, nem o secretário da Segurança, Otávio Gonzaga Jr., nem o diretor-geral do DELPS, delegado Romeu Tuma. Funcionários da área de Segurança Estadual, informaram que os presos foram entregues na portaria do DELPS, sem que eles soubessem porquê. Apanhados de surpresa com presos postos nas celas da Polícia Estadual, nem Romeu Tuma, nem Otávio Gonzaga Jr. nem Paulo Maluf assumiram de imediato a autoria das prisões. Todos se recolheram em Em Brasília, a surpresa não foi menor. Acordado de madrugada por telefonemas de São Paulo, o ministro da Justiça, Ibrahim Abey Akel, informou desconhecer a origem das prisões e afirmou que o presidente não quer ninguém preso. No DELPS, funcionários de plantão não sabiam o que fazer com os presos, mas logo descobriram quem os trazia. As prisões eram feitas pelos agentes do DOICOD, órgão subordinado ao comandante do 2 Exército, general Milton Tavares. As autoridades militares chegaram a solicitar a transferência de alguns dos detidos para a carceragem da Rua Tutoya, sede do DOICOD. Mas o DELPS os manteve no Largo General Osório até que as coisas clareassem. Na segunda-feira, o general Milton Tavares justificou em entrevista às prisões e no mesmo dia à noite seguiu para Brasília. Na terça pela manhã, Heitor Ferreira desembarcou em São Paulo. Veio verificar a situação e compará-la com o relatório do 2 Exército Quená. Semana anterior servirá de elemento decisivo para o Palácio do Planalto decretar a intervenção. Nos sindicatos. Passadas quatro décadas, ativíssimo aos 85 anos como tradutor de obras do inglês, o único sobrevivente do minúsculo grupo de detentores do segredo. O então secretário particular do presidente Figueiredo, Heitor Ferreira, nega que tenha estado no topo da operação, ainda que apenas na condição de analista político da crise. No que me concerne, o assunto é totalmente maluco, garante o ex-major. Minha parte aí é ficção. Nunca fui a São Paulo para coisa nenhuma parecida com isso. É possível que há. Fonte que municiou o repórter Gouveia tem em sanduichado Heitor Ferreira no meio das revelações. Mas no restante do relato a história mostrou que o jornal acertou no alvo. 9. Depois de uma infância cruel morando em lugares. 10. Degradantes Lula recebe a chave do paraíso, o diploma do Senai. O torneiro mecânico e contramestre Júnior Luiz Inácio da Silva, encarcerado naquela manhã de sábado por ordem do presidente da república, tinha uma história muito parecida com a da maioria das centenas de milhares de companheiros seus de greve. Nordestino do distrito de Caetés, a Três Léguas de Garanhuns, no Agreste Pernambucano, 35 anos, migrara para o sul de Pau de Arara. Em 1952, ao sete, junto com a mãe, Eurídice Ferreira de Melo, a dona Lindu, e mais sete irmãos. Lula era o penúltimo de uma escadinha que começava com José Inácio, o Zé Cuia, nascido em 1936. Jaime, 1937. Marinette, 1938. Genival, o Vavá, 1940. José, o Ziza Sim, havia dois irmãos chamados José na família Silva, 1942. Maria, baixinha, 1943. Lula, 1945. E a caçula Ruth, a Tiana, 1951. Quando virou adulto, Ziza ficou careca, e o que restou dos cabelos, semelhante a uma tonsura clerical, deu-lhe o apelido pelo qual seria. Conhecido pelo resto da vida, Frei Chico. Dos avós maternos ficaria na Memória de Lula um mero espectro, a vaga lembrança de que a avó bebia muito. Dos paternos nem isso. Não sei quem foram nem me lembro de ter tido avô ou avó, diria tempos depois. Embora a tragédia social do Nordeste de meados do século XX impusesse à população, uma expectativa de vida de 35 anos. Só com muita sorte alguém vivia o suficiente para ver crescer os netos. A verdade é que os avós paternos que Lula nunca conheceu, João Inácio da Silva, o João Grande e Guilhermina da Silva, contrariaram as estatísticas e morreram octogenários. Do pai, Aristides Inácio da Silva, Lula guardaria, sim, fortes lembranças. As piores possíveis. Como ocorria com três quartos dos nordestinos, o lavrador Aristides era analfabeto, de não conseguir ler um ou nas palavras do filho. Nunca exagerou na bebida, trabalhava incansavelmente, mas tinha um comportamento conflituado com a família e a mulher. Ou mais precisamente, com as famílias e as mulheres, já que em 1945, ele largou para trás dona Lindu, grávida de Lula. Tomou um pau de arara e desembarcou em Santos, no litoral paulista, levando em segredo como companhia Valdomira Ferreira de Góes, a dona mocinha, prima de Lindu de apenas 16 anos, com quem viria a ter dez filhos, o primeiro dos quais ainda estava no ventre da mãe, quando ela embarcou escondida para o sul. E de quebra, num retorno a Pernambuco, em 1950, Aristides engravidou mais uma vez dona Lindu, que no ano seguinte daria à luz Ruth. A tiana. Só então ele conheceu Lula, que já era um menino de cinco anos. Na volta para o sul, Aristides levou consigo o filho Jaime, de 12 anos, destino que logo tomaria o primogênito Zecuia. Em 1952, dona Lindu decidiu mudar de vida, vendeu por CR cifrão 13 mil, reais 18,6 mil em 2021. O sítio de dez alqueires, o valor pago incluía um casebre, uma jumenta, meia dúzia de galinhas e a vaquinha que garantia o leite da família, e subiu num pau de arara com seis filhos que haviam ficado em Caetéis. Após 13 dias e 13 noites no caminhão, período em que se alimentaram apenas de rapadura e farinha, a viagem terminaria em Santos. Com o que restara das economias, dona Lindu contratou dois táxis que os levaram até Itapema, que logo mudaria de nome para Vicente de Carvalho, subúrbio do Balneário de Guarujá, cidade colada Santos, local onde já viviam Aristides, dona mocinha, e a penca de filhos que o casal tivera. Nos primeiros 13 meses após a chegada da nova leva de retirantes, viveram todos em duas casas separadas, nas quais Aristides mantinha as duas mulheres e mais de uma dúzia de filhos que iam de Zecuia, então com 16 anos, até um bebê de peito, filho de dona mocinha. A organização familiar concebida por Aristides, porém, não implicava bigamia. Desde que soube que o marido se amancebara com a sobrinha, dona Lindu nunca mais permitiu que ele tocasse um dedo em seu corpo. As excentricidades da família Silva não terminavam aí, nem na peculiaridade de haver dois irmãos com nomes idênticos. Batizada Al Nascer com o nome de Sebastiana, a caçula era uma criança bonitinha, que não merecia um nome tão feio, comentavam as amigas da mãe, assim que o Silva chegaram a São Paulo. Dona Lindu concordou e não pensou duas vezes. Ao responder ao tabelião qual seria o nome da criança, no dia de registrá-la no cartório, já no litoral paulista, não relutou em anunciar. RUT Com TH Do nome original, ficou apenas o apelido pelo qual seria conhecida para sempre, Tiana. Morando na zona portuária de Vicente de Carvalho, Lula foi matriculado pela mãe no antigo curso primário, atual fundamental, da escola pública Marcílio Dias, a três quadras da casa em que viviam. Nos fins de semana juntava-se aos amigos do bairro, pegava a balsa que atravessava o canal do estuário, e em Santos embarcavam na Maria Fumaça, o pequeno trem a vapor até o Guarujá. A diversão, na verdade, era dar o calote no cobrador de passagens do trem, pulando de um vagão para outro, e na volta, roubar, e Comer bananas plantadas às margens daquela que, décadas depois, viria Ser a rodovia Piaçaguera Guarujá. Local que se converteria no balneário mais chique e elegante do Estado, até por volta dos anos 1970, o Guarujá dos Passeios de Lula, talvez pela dificuldade de acesso, não passava de uma praia inóspita, quase deserta. Essas foram as únicas boas lembranças que ficaram de uma época dura. Pior que todas as vicissitudes da pobreza, porém, foi a convivência com o pai, de quem Lula guardaria para sempre as piores recordações. A vida e o correr do tempo se encarregariam de diminuir e racionalizar o rancor do filho pelo pai, mas não apagaram por completo o sentimento amargo deixado na alma de Lula. Aristides era um homem moreno, alto, forte mas seco, ossudo, com as orelhas de abano e o nariz adunco herdados pelo filho. Vaidoso, embora fosse um estivador que passava os dias carregando sacos de café no porto, e aí voltava do trabalho de terno e gravata. Para disfarçar o analfabetismo que tanto envergonhava, levava sempre sob o braço um jornal dobrado. Como avulso não sindicalizado, ganhava por produtividade. Ou seja, por sacos de café embarcados, e tirava proveito da força física para trabalhar até 12 horas ininterruptas. Em toda estiva era possível contar nos dedos de uma das mãos os carregadores capazes, como ele, de levar de uma só vez três sacos de 60 quilos de café, um sobre cada ombro e o terceiro sobre a cabeça. O desempenho acima da média fazia dele um carregador disputado pelos intermediários de mão de obra dos armazéns portuários. Sua principal diversão era a caça. Célebre pela pontaria certeira, nos fins de semana Aristides sumia com um grupo de amigos e uma pequena matilha de vira-latas pelas brenhas da Serra do Mar, empunhando sua folobé, como eram conhecidas as espingadas francesas Flaubert Calibre.22, que precisavam ser remuniciadas a cada disparo. Os tatuos, pacas, queixadas e, eventualmente, viados abatidos nas caçadas ajudavam a matar a fome das duas famílias e às vezes, até a fazer um agrado a um chefe nos armazéns. Os poucos trocados que sobravam no fim do mês Aristides torravam no jogo do bicho. Sua fé na sorte era compreensível. Foi com dinheiro ganho no bicho que ele conseguiu visitar Dona Lindu em Pernambuco, em 1950. A despeito de ser um marido e pai violento, fazia de tudo para que não faltasse comida à família. Ou às famílias porque no arranjo conjugal que concebera. Aristides mantinha tantos filhos de Dona Lindu como a prole de Dona. Mocinha. Toda quarta-feira, chovesse ou fizesse sol, o verdureiro parava sua charrete nas portas das duas casas, separadas por vários quarteirões, para entregar às duas famílias o estoque semanal de legumes e verduras. Tudo pago por Aristides. Mas o inferno dos infernos era a sua relação com os filhos, o tratamento brutal que destinava tanto aos do primeiro como aos do segundo casamento. A começar pelas regras ditatoriais que ele impunha às duas famílias. Filha moça não podia frequentar escola, namorar nem dançar. Ninguém podia sair para passear à noite. Cinema em fim de semana era proibido e ninguém podia fumar. Nem Zé Cuia, que já tinha 18 anos e era fumante. Castigos físicos, como surras de chinelo ou de cinto, eram algo comum na educação dos filhos em todas as classes sociais do Brasil. Mas as memórias que Lula e alguns de seus irmãos têm de Aristides são relatos próximos do sadismo e da teratologia familiar. Não era um pai severo punindo um filho. Rebelde, mas um torturador diante da vítima. Nenhum dos filhos tinha desvios de conduta, traços delinquentes, nenhum podia ser apontado como mau exemplo. Eram jovens bem comportados, mas mesmo assim recebiam do pai, todos, sem distinção, tratamento visivelmente cruel. E não foram só os castigos físicos que ficaram na memória dos filhos. Lula lembra de ter testemunhado repetidas vezes um desses atos de pura maldade de Aristides. Para todos nós meu pai comprava pão comum, e para si uma broa especial, feita de pão doce. O que sobrasse da iguaria, ele guardava numa lata em que ninguém se atrevia a mexer. À noite ele voltava, pegava o resto da broa na lata. Ao vê-lo com nacos de broa na mão, minha irmã Tiana, de dois anos, chorava de fome, pedindo um pedaço. Ele não se comovia, sentava do lado de fora da casa e dividia com seus cachorros o resto da broa, indiferente à fome e ao choro da filha bebê. Lula não conseguia entender o que se passava na cabeça de Aristides, um trabalhador obcecado em garantir café da manhã, almoço e jantar, por mais simples que fossem. As duas famílias e, ao mesmo tempo, um homem que dedicava aos filhos um tratamento tão cruel. O comportamento contraditório do pai o deixava em dúvida. Seria algo cultural, fruto da áspera, difícil sobrevivência no sertão nordestino. Ou Aristides era mesmo um ser humano monstruoso, com graves desvios de personalidade? As surras aconteciam sem motivo e às vezes ameaçavam por em risco a vida da vítima escolhida para o castigo. Como no dia em que o velho encrencou com Rubens, o segundo de seus filhos com dona mocinha, e resolveu aplicar-lhe um corretivo, a golpes de corrente. Com a mão esquerda imobilizou o rapaz de 16 anos, acocorado no chão, enquanto com a direita vergastava-lhe as costas. Quando o corpo do adolescente já estava em carne viva, dona Lindu decidiu intrometer-se num problema familiar, que não lhe dizia respeito, e arrancou Rubens, ensanguentado, das mãos de Aristides. Lula, que assistiu a cena horrorizado, tinha certeza de que se a mãe não o socorresse a tempo, o meio-irmão teria sido morto pelo pai. Passadas mais de seis décadas, Lula ainda seria capaz de reconstituir com detalhes o testemunho da última surra que Aristides aplicou num filho. Ele e Ziz haviam recebido ordens do pai para cuidarem da chata de madeira que Aristides comprará para pescar, e que deixava amarrada às margens do A Caraú, um dos muitos ribeirinhos que deságuam no estuário de Santos, a Meio caminho entre a casa da família e a pista de pouso da base aérea da FAB. Quando a mar abaixava, os pequenos botes, canoas e chatas costumavam encalhar na areia, facilitando o trabalho dos ladrões de barcos que infestavam a zona portuária. O encargo atribuído aos irmãos era simples, ficar de olho na chata, até que a maré subisse e a ameaça de furto desaparecesse. Mesmo sabendo o que significava desobedecer ao pai, os dois cometeram o pecado mortal de cabular a tarefa e foram jogar pelada. Ao voltarem para casa, deram com Aristides, sempre de maus bofs, à espera deles. E a chata, como está? Cuidaram dela direito? Foi Ziza quem mentiu, cuidamos. Ela está lá, do jeito que o senhor deixou. Está tudo bem. Desconfiado, o pai resolveu caminhar até a boca do rio onde costumava amarrar a improvisada embarcação, e recebeu a notícia de um pescador. A maré desceu, Aristides, e roubaram sua chata. O velho voltou a galope para casa, furioso, e pegou o primeiro objeto ao alcance da mão, um pedaço de mangueira de borracha para água, que usou como chicote sobre o lombo de Ziza com extrema crueldade. Só parou quando o menino, depois de urinar nas calças, desabou no chão, gritando de dor. E partiu para cima de Lula, em quem, por inexplicáveis razões, nunca tinha batido. Ao ouvir a gritaria do lado de fora, Dona Lindu correu e chegou ainda a tempo de se colocar entre o ex-marido e o filho, tentando proteger o garoto. A primeira lambada atingiu a mãe em cheio no meio do rosto. Por mais violento que fosse, Aristides jamais ousar agredir Dona Lindu. Aquela seria a primeira e última vez. Dona Lindu madrugou no dia seguinte, e no meio da tarde já havia conseguido uma nova casa de aluguel, esta bancada por ela própria, pouco mais que um barraco, para onde se mudar com a família, imóvel que ficava na mesma rua Minas Gerais em que tinham vivido com Aristides. A mudança se resumia à roupa do corpo de cada um, uma tina de madeira para lavar roupas, uma faca e uma lata vazia de leite em pó mococa, o cofre em que a mãe guardava os tostões amealhados com os bicos e subempregos dos filhos. Na antiga casa, Dona Lindu deixou apenas a filha mais velha, Marinette, encarregada de informar Aristides que a vida em comum chegará ao fim. O velho não acreditou no que ouviu e tentou. Trazê-los de volta com uma tentadora chantagem, foi ao armazém e gastou-o. Que tinha em carne seca, bacalhau e broa de pão doce para todos. Nada feito. Dona Lindu mandou avisar que nem ela nem nenhum de seus filhos jamais tornariam a pôr os pés naquela casa. Apesar de prever um futuro turvo, estava orgulhosa por não admitir que o marido agredisse. 73, Aristides. 74, Dona Lindu. 75, Lula e Maria. 76, Zé Cuia. 77, na praia com Dona Lindu, Lula, terceiro à esquerda, Tiana, com o peixe de madeira, Jaime, Zé Graxa, na lombretta, e Maria. Depois de três anos de vida miserável na Baixada Santista, em 1955, quando Lula fez dez anos, a severa e incansável Dona Lindu, em busca de um destino melhor para a família, arrastou a filharada para a capital. A mudança obrigou Lula a interromper o curso primário, iniciado na escola pública Marcílio Dias. Em Itapema ficou apenas Marinette. O escasso dinheiro que a mãe amealhou de suas economias e da dos filhos, só deu para alugar uma casa de quarto e cozinha nos fundos do bar de um tio dela na Rua Albino. De Moraes, na Vila Carioca, no Ipiranga. Um dos distritos mais antigos de São Paulo, o Ipiranga era um amontoado de indústrias de portes diversos, de gigantes multinacionais a oficinas de uma só porta. Seus Limites terminavam na região que viria a ser conhecida como o ABC, a qual abrangia os municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e, depois, Diadema. Espremidos em camas de armar, redes, beliches, esteiras e colchões espalhados pelo chão, além dos oito retirantes de um irmão de Lindu, Odorico, sua mulher, Laura, e os filhos Leone, Luiz e José Graxa, ali viviam um agregado da família Severino, e ainda dois inquilinos que pagavam aluguel para dormir num cubículo incorporado à casa. O Silva e agregados, que às vezes chegavam a somar mais de vinte pessoas, tinham que dividir o único banheiro do imóvel com a freguesia do boteco. Eu sei o que é morar no fundo de um bar. Lula não se esqueceria, tendo que usar o banheiro em que um bêbado tinha acabado de vomitar na pia, cagar num pedaço de jornal. Era aquele banheiro que a gente utilizava, eu, minha mãe e minhas irmãs. Disso eu sei como ninguém. Como não havia chuveiro, a água era retirada com um balde do fundo de um poço e garantia o banho de gato a cada morador. No lugar do papel higiênico, havia sempre uma pilha de jornais velhos ao lado da boca de lobo que fazia às vezes de privada. Já idoso, Lula reconstituiria esse período em detalhes. No quarto dormiam minha mãe, duas irmãs e eu, que era o caçulinha, e podia dormir junto com as mulheres. Na cozinha, naquelas caminhas de abrir, dormiam sete ou oito pessoas. E o banheiro não tinha vaso sanitário. Era a bacia turca, daquelas de agachar, que usam nas cadeias. De segunda a sexta o movimento do bar era pequeno, e nós conseguíamos mantê-lo limpo. Mas quando ia chegando sexta, sábado e domingo aquilo virava uma pocilga. A penúria familiar não endurecer o coração de dona Lindu. Se alguém batesse palmas no portão pedindo comida, ela convidava a pessoa, por mais maltrapilha que estivesse, a entrar em casa, sentar-se à mesa e comer com os demais. Sentar significava acomodar-se num caixote ou banquinho. Quando Ziz adoeceu com suspeita de pneumonia, foi chamado um médico. Do Iapi, a Previdência Social dos Industriários, na época que pediu uma cadeira para atender o enfermo. O doutor teve que realizar a consulta em pé. Não havia cadeiras na casa. Mas as precárias condições da casa e a náusea de ter que dividir um só banheiro com bêbados acabaram levando dona Lindu ao mudar-se da Albino de Moraes um ano depois da chegada. Já pré-adolescente, Lula conseguiu matrícula na Escola Pública Visconde de Itaúna, no Ipiranga, onde pretendia pelo menos terminar o curso primário. O boletim guardado até hoje na Visconde de Itaúna revela que durante o ano em que frequentou a escola, Lula teve aproveitamento acima da média em linguagem escrita e oral e em conhecimentos gerais, mas era fraco nas demais matérias. Resultado dos exames realizados no 5, o ano B masculino. Sob a reguência da professor Selma de Campos em 19 de novembro de 1959. Notas, linguagem escrita 45, aritmética 25, leitura e linguagem oral 70, conhecimentos gerais 80, média 55. Luiz Inácio da Silva, conservado. Com esse resultado Lula não pôde se habilitar a fazer o antigo ginásio, o atual fundamental 2. Muitos anos depois, já sindicalista, ele chegou a iniciar o curso de madureza, mais tarde rebatizado de supletivo. Mas logo percebeu que era impossível passar o dia dirigindo o sindicato e consumir a noite debruçado sobre livros e cadernos, e desistiu da ideia. Mesmo o molecote usava calças curtas de brim marrom, as únicas que tinha, penduradas por suspensórios de cores diferentes, uma tira verde, a outra amarela, feitos com restos de tecido conseguidos pela mãe. Lula cruzou o ano letivo de 1959 com três peças de roupa, as calças marrons, uma camisa branca e um calção. De segunda a sexta-feira saía de casa cedo, rumo à escola, vestindo as calças e a camisa. Retornava à tarde, esticava a roupa em cima da cama e vestia o calção. No dia seguinte o calção, que servirá também de pijama, era largado num canto. Sua rotina semanal não mudava muito. Frequentava a escola durante a manhã, almoçava, trabalhava à metade da tarde como entregador de roupas de uma tinturaria e dedicava o que restasse do dia à sua grande paixão, o futebol. Às vezes jogando de quarto zagueiro, às vezes de meia direita. E foi no futebol que Lula revelou os primeiros traços de liderança. Era ele quem organizava os times, arranjava a bola e o campo, e armava campeonatos entre vilas, disputas que muitas vezes terminavam em pancadaria. Nessas ocasiões era Lula quem ia à frente, para desafiar e enfrentar os adversários no braço. Um pouco dessa valentia e do respeito de que desfrutava vinha de uma garantia familiar. Quem o ameaçasse sabia que a seu lado estavam os irmãos mais velhos, Vavá, que sempre foi parrudo e Frei Chico, que já começava a praticar halterofismo. Era comum que o pugilato acabasse em guerras de estilingue, e que sobrasse algum só papo para ele. Dona Lindu já se habituara a ver os filhos chegarem em casa, à noite, com o olho roxo, o nariz amassado, ou com ferimentos provocados por pedradas. Duas décadas depois Lula teria a seu lado, nos piquetes e nas greves, muitos dos seus antagonistas dessas batalhas juvenis. 78. O boletim de Lula na Escola Visconde de Itaúna, no Ipiranga. Aproveitamento acima da média em leitura e linguagem oral, e em conhecimentos gerais, mas fraco nas demais matérias. Nas manhãs de sábado e domingo percorria o bairro engraxando sapatos na caixa de madeira feita por ele mesmo. Nos sábados fazia quatro, cinco pares, mas no domingo a freguesia quase dobrava. Ao contrário do modesto salário da tinturaria, o dinheirinho apurado nesse trabalho não entrava na contabilidade da mãe, e tinha destino certo. Os filmes de Tarzan, os faroestes de Roy Rogers, os seriados do Zoho e de Buffalo Bill. Quando a grana era insuficiente para o cinema, ele ia à casa de algum amigo que tivesse vitrola para ouvir Carlos Alberto, trio Iraquita, trio Los Panchos ou o insuperável Rei do Bolero, o cubano Bienvenido Granda. Só depois é que vieram Roberto e Erasmo Carlos, Wanderlea e os demais cabeludos da jovem guarda. Nessa época a televisão era coisa de rico. Eram raros os proprietários de um televisor na vila carioca. O próprio Lula viria a comprar uma TV somente nos anos 1970, já casado. Suas ostentações materiais eram infinitamente menores que a posse de um aparelho de televisão. Uma delas era uma prosaica maçã. Uma vez por semana, no caminho entre a escola e a casa, ele passava em frente à barraca de um feirante que vendia maçãs argentinas, embaladas uma a uma em papel de seda azulado onde se podia ler, impressa, a origem da fruta. Manzanas de Neuquen. O Brasil só se tornaria um produtor de maçãs dez anos depois. Lula sabia que bastava esticar a mão para pegar uma sem que o dono visse. E mesmo que visse, o único risco era o sujeito obrigá-lo a devolver a fruta. Mas na hora do bote o espectro de dona Lindu baixava em sua consciência e ele desistia. Outro objeto de sua cobiça era ainda mais modesto que as maçãs argentinas, os chicletes de bola pingue-pom, lançados no Brasil pela fábrica de sorvetes Kibon. Ele se roía de inveja ao ver-os. Amigos soprando as bolas que chegavam a cobrir o rosto, de tão grandes. Nas ocasiões em que o tio Odorico pedia-lhe que tomasse conta do balcão do bar, Lula tinha comichões diante dos potes de vidro cheios de chicletes pingue-pom. O estoicismo que impedia o adolescente de surrupiar um, apenas um chiclete, não era por medo de ser flagrado, mas pela vergonha de um dia a mãe saber que ele houvesse se apropriado de algo que não lhe pertencia. O único jeito de saciar o desejo era pedir ao amigo, Boquita, um voraz consumidor de pingue-pom, que lhe desse os chicletes já mastigados, sobejos que embrulhava num papelzinho, e em casa lavava, salpicava de açúcar, e mascava até que restasse somente uma goma rala e sem sabor. Etérea como uma sombra, a severa dona Lindu e suas lições de honestidade o acompanhavam onde quer que ele estivesse. Uma vez Lula passou por uma caminhonete vazia, com os vidros abaixados, no porta-luvas aberto, uma tentadora nota de CR cifrão 20. Por instantes ele chegou a... Pensar em enfiar a mão pela janela do veículo e pegar o dinheiro. Mas a... Mera lembrança da mãe foi mais forte que o demônio que quase o fizera cair em tentação, e o CR cifrão 20 continuaram onde estavam. 79. A família Silva dominava o náutico do Capibaribe. Lula, terceiro na... Primeira fila, a partir da ex, às vezes era quarto zagueiro, às vezes meia. Direita. Vavá, último adiretor em pé, tanto podia jogar no gol quanto atuar. Como cartola e organizador de campeonatos. Frei Chico, primeiro a ex. Agachado, podia jogar ou apenas orientar o time. 80. Quando trabalhava numa tecelagem, Vavá, irmão mais velho de Lula, se feriu gravemente ao parar com a mão uma máquina de tecelagem que engolir os cabelos da colega de bancada. Para salvar a vida da moça, perdeu os movimentos de uma das mãos. O que nunca o impediu de ter sido um goleiro respeitado nos times de várzea do ABC. Quando Vavá morreu de câncer em 2019, a juíza paranaense Carolina Lebus não permitiu que Lula deixasse o cárcere, sob escolta, para ver o enterro do irmão. Em 1960, antes de completar 15 anos, Lula havia conseguido seu primeiro emprego de office boy com carteira profissional assinada na Colúmbia. Uma empresa de armazenamento e logística. O trabalho se resumia a atender telefone, levar recados e papéis para os funcionários administrativos. Foi nessa época que soube que a parafusos Marte. Metalúrgica que ficava na Vila Carioca, entre o Sacomã e o Ipiranga, estava à procura de um aprendiz de torneiro mecânico. Ele não tinha ideia do que era e o que fazia um aprendiz de torneiro mecânico, mas o emprego vinha acompanhado de uma promessa sedutora. Um processo de seleção escolheria quem ganharia um curso de aperfeiçoamento no Senai. Lula se inscreveu, conseguiu a vaga e dias depois, envergando o macacão remendado que herdara do irmão Jaine, passou a ser o primeiro filho de dona Lindu a receber salário mínimo, fixo e mensal. Aos olhos da vizinhança, dos amigos e principalmente das garotas, o macacão era motivo de orgulho. Ninguém via a carteira profissional assinada, que andava no bolso, mas o macacão era o símbolo de que o usuário tinha emprego, tinha futuro. O começo na Parafuso Smart foi um jato de água fria no entusiasmo de Lula. Mesmo sem saber a diferença entre uma prensa e um torno ele. Imaginava que já chegaria a fábrica instalado na linha de montagem, fundindo peças e construindo máquinas, e ficou decepcionado ao saber que seu trabalho, se resumiria a catar no chão as limalhas e restos do ferro cortado pelas prensas, juntar tudo num latão e jogar no lixo. Na verdade aquilo era serviço para faxineiro, não para o que supunha ser um aprendiz de torneiro mecânico. Desconcertado, no fim do expediente do primeiro dia lambuzou as mãos do macacão com resíduos de graxa para dar a impressão, na rua e em casa, de que trabalhava como metalúrgico não como lixeiro. A despeito da frustração, cumpria pontual e disciplinadamente as ordens e a jornada de oito horas diárias, com uma hora de intervalo para a boia, tempo que era quase todo consumido nas peladas improvisadas no pátio da empresa. Apesar de cru na profissão e de só ter o diploma do curso primário, a dedicação dele no dia a dia chamou a atenção dos chefes, e em poucos meses de trabalho Lula acabou sendo escolhido para fazer o teste de admissão ao Senai. Fez o exame, passou e, segundo suas próprias palavras, ganhou a chave do paraíso. Tudo o que um operário sem qualificação podia almejar era um dos cursos oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizado Industrial. Instituição mantida por uma fatia de 2,5% das folhas de pagamento das indústrias, que formava trabalhadores e técnicos em todo o país. Pelo convênio da Parafuso Smart com o Senai, ele poderia optar por um dos três cursos disponíveis. Aprendiz de Mecânica Geral. Torneiro mecânico ou ajudante de mecânico. Lula escolheu a segunda alternativa, o que significaria passar os três anos seguintes dando meio expediente na fábrica e meio no Senai. Os dois primeiros anos do curso eram ministrados na unidade do Ipiranga, no enorme edifício de dois andares, a poucas quadras de onde se instalaria. Três décadas depois, o Instituto Lula. O último ano de formação deu-se na unidade Roberto Simonsen, também sob o regime de meio dia na produção e meio dia nas salas de aula. Muitos anos mais tarde, quando se preparava para ser presidente da República, Lula se lembraria com emoção daquele período. Foi o paraíso. O Senai foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Por quê? Porque aí, eu fui o primeiro filho da minha mãe a ter uma profissão, eu fui o primeiro filho da minha mãe a ganhar mais que o salário mínimo, eu fui o primeiro a ter uma casa, eu fui o primeiro a ter um carro. Eu fui o primeiro a ter uma televisão, eu fui o primeiro a ter uma geladeira. Tudo por conta dessa profissão, de torneiro mecânico, por causa do Senai. O período que eu passei no Senai talvez tenha sido o mais importante período na minha vida. Primeiro porque eu estava aprendendo uma profissão, segundo porque acho que foi a primeira vez que eu tive contato com a cidadania. Sabe aquele negócio de você estar numa escola de boa qualidade, de você almoçar, de você tomar café decentemente? Acho que foi a primeira vez que eu alcancei a cidadania, porque, fora do Senai, a vida era muito dura, e no Senai a gente tinha o aventalzinho da gente. A gente tinha comida na hora certa, de boa qualidade, tinha café, tinha futebol de salão, tinha basquete. Então era uma coisa grã fina para mim. No fim dos três anos de curso Lula, empunhou orgulhoso o ambicionado diploma. Agora ele era torneiro mecânico de verdade, profissional, de papel passado. O limiar de expectativas do franzino migrante era baixo. Lula não. Aspirava a ser rico nem importante. Para quem trabalhava desde os oito anos, acender a condição de torneiro mecânico era um sonho. Começar como operário, acumular algum dinheiro e virar dono do próprio negócio, ou um táxi ou um botiquim. Quando o delírio era alto demais, Lula se via na direção de um caminhão enorme, daqueles da Shell, prateado, transportando combustível. Em resumo, ninguém queria ter patrão. Mas a profissão escolhida já estava ótima. Provocou uma virada na sua cabeça e passou a ser motivo de orgulho por toda a vida. Nós não éramos simples torneiros mecânicos, diria muitos anos depois, já presidente da república. Éramos artistas que conseguiam transformar um pedaço de ferro em uma obra de arte. Foi na época da Parafusos Marte que Lula participou de greves pela primeira vez. Mas aquelas eram greves água com açúcar, sem confrontos. Só depois, muito depois, é que ele confessaria que para quem, como ele, não tinha consciência política, era uma alegria amanhecer com os muros do Bairro Pichados com Cal. Greve geral. A verdade é que ficar em casa sem fazer nada não era um grande sacrifício. Com o movimento paredista desorganizado como de então, sem comandos centrais nem palavras de ordem unificadas. Toda vez que o sindicato convocava uma paralisação, os donos eram os primeiros a dispensar os trabalhadores e fechar as portas, temendo que os piquetes desandassem em vandalismo e quebra-quebra. Foi numa dessas refregas, no começo dos anos 1960, que Lula se animou a participar de um piquete no Jutifício São Francisco, indústria de sacos de juta e de estopa, onde trabalhava uma de suas irmãs. Para defender a fábrica dos piqueteiros que ameaçavam...